Fala Sapiens, tudo bem? Rodrigo Roberto aqui e você está acompanhando o Sapiens Cast. Pode ser pelo Spotify em áudio ou em áudio e vídeo pelo YouTube. E hoje eu estou aqui com um cara que já conheço faz bastante tempo e conversamos aí desde o início para poder participar e bater esse papo. Então, obrigado por estar aqui. Felipe Marçal, mestre em taekwondo. É um prazer enorme, Rodrigão. A gente está aqui, né? Depois de um certo tempo, na verdade, você teve que mexer na tua agenda uma vez, que eu tive que desmarcar. Foram alguns imprevistos aí e depois meio que aconteceu ao contrário. Então a gente se ajustou, mas o importante é que deu certo e vamos para esse bate-papo aí que vai ser bem interessante. Cara, eu estou bem curioso pela nossa conversa. A gente já tinha batido um papo no Whats. Antes, a arte marcial sempre me deixou muito curioso. E eu, como eu tinha te dito, assim, eu falei, cara, a arte marcial, eu acho que ela é, hoje em dia, ela está pouco valorizada do que ela já foi. Posso estar falando besteira, tá? Mas a minha percepção é essa. Eu acho que ela é essencial para a vida das pessoas. Ela é essencial para a superação, para as pessoas buscarem serem melhores. E até, principalmente, pelas crianças. Eu digo, os meus filhos com certeza vão fazer alguma arte marcial. E taekwondo é uma que eu não conheço. Então eu queria te perguntar primeiro, assim, cara, como surgiu taekwondo? Qual que é a história dele? O que significa taekwondo? É, para começar, assim, a parte da valorização que você falou, né? Ele é desvalorizado. De certa forma, eu acredito que seja por conta de uma ressignificação que algumas pessoas estão querendo jogar nas artes marciais. Quando as artes marciais, elas são diferentes de luta. A arte marcial tem filosofia, tem essência, tem os valores. A luta é simplesmente você vai lutar em uma competição atrás de medalha. Então não tem tanto valor, assim. A essência na arte marcial, a raiz da arte marcial, ela está justamente nessas questões, né? Da disciplina, do respeito, da hierarquia, da qualidade de vida. Você ser uma pessoa melhor para a sociedade. E não apenas mais um lixo como tem um monte por aí. E você falou do taekwondo. Taekwondo é uma arte marcial sul-coreana. Ela já tem... Tem algumas histórias aí que eu não vou falar muito a respeito de história porque eu não domino. Então, para não falar besteira, eu vou falar na parte que eu entendo. Ela é uma arte marcial. A arte marcial foi feita como arte de guerra. Ou seja, é para você ter uma autodefesa, um autocontrole. Existem alguns espíritos no taekwondo que a gente valoriza muito. E, assim, todo mundo tem que estar ciente disso. Que é, por exemplo, a cortesia, integridade, autocontrole, espírito inomável. E faltou um que eu agora não estou me recordando. São cinco. Depois eu venho na cabeça. Se você partir do princípio que colocar em prática esses espíritos, você vai ver qual que é o objetivo da arte marcial. Então, assim, diferente do que muita gente acha, a arte marcial por ser violento, você aprender a lutar para ser um brigão na rua, para você se defender na rua, para você sair de uma situação de risco, que a arte marcial te prepara para que você não entre nessa situação. Ou seja, ela vai te preparar emocionalmente, vai te dar visão, visão de um todo, não tão específico de uma situação. Porque eu sempre falo, a defesa pessoal começa antes da agressão. Ela não é na agressão, não é no contato físico. Então, quando a gente lida com determinadas situações na arte marcial, a gente tem esse autocontrole, a gente tem essa consciência corporal, a gente consegue analisar um indivíduo, enfim, uma situação que vá te colocar numa possível zona de risco e a gente já evita. Eu sempre falo que a arte marcial, ela não está em como você vai se defender, mas como você vai evitar um contato, uma agressão. Seja ela emocional ou fisicamente. Às vezes, a violência não é física, ela é emocional. Simplesmente alguém vai te provocar para te tirar do teu autocontrole e aí você sai da tua certeza, da tua razão, podemos dizer. Então, a arte marcial te prepara para isso. Ela te prepara para você ter um autoconhecimento e ter um autocontrole. E hoje em dia, você falou a questão das crianças que seus filhos vão praticar, faço votos para isso e, assim, desde pelo menos 5, 6 anos de idade já é uma boa ideia, uma boa idade para você colocar as crianças. 5 a 6 anos? 5 a 6 anos já é, mas aí tem que ter turmas específicas, né? Turmas com didática diferente, com aulas mais lúdicas e tal. Não tem como você misturar criança de 5 anos com adulto de 20, 25, de 30. Ah, droga. Por quê? Porra, essa é legal de ver. Eu pagaria para ver se o outro cara bem... Eu tenho alunos de 12, eu tenho alunos de 55. Assim, ah, tu começou a fazer taekwondo... Assim, o taekwondo, ele é uma luta em pé, acho que isso... Luta, uma arte marcial, desculpa. Arte marcial, sim. Na verdade, assim, o que é conhecido do taekwondo, o que é visto, o que é colocado na mídia, é uma arte em pé. Tá. Que é o, como leigo, é o que eu imagino... Isso, é o que a maioria vê. Quem não está dentro desse meio, é assim que vê e é totalmente compreensível. Por quê? Porque o taekwondo é um esporte olímpico. E nas Olimpíadas, a pontuação, ela vem, geralmente, 90% dos pés. São os contatos com os pés. O soco tem pouco. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai fazer o treinamento na raiz do taekwondo, quando você aprende a parte da essência do taekwondo, você tem coisas que nas competições você não vê. Por exemplo, cotovelada. Você não vê competição de taekwondo com cotovelada, com joelhada, com rasteira, com torções, com projeções. Você não vê. Porque essa parte, ela foi tirada da competição pra não prejudicar a integridade. A integridade é um dos valores do taekwondo. Entendi. Então, na parte de competição, é óbvio que tem aquele cuidado com as pessoas. É, é porque é uma evolução da arte marcial. Eu vejo assim, pelo que eu lembro da questão do jiu-jitsu também. Existiam muitas torções ou golpes que eram da época dos samurais, na época feudal, em que realmente era uma questão de vida ou morte, em alguns casos. Então, assim, pra tu adaptar pra evolução do esporte, tu tira alguns golpes que não fazem nem sentido, porque podem ser, sei lá, mortais, né? É, eu não digo evolução. Bom, eu digo adaptação. Porque pra mim isso não é evolução. Pra quem assiste de fora, pô, beleza. A modernização, a instalação de equipamentos, de proteção, tudo isso é adaptação, obviamente, que visa a integridade do atleta. Mas pra mim, no fundo, no fundo, isso não é evolução. Isso é regressão. Porque a gente tá tirando do taekwondo 70% do potencial dele. É claro que a gente não vai usar 100% do potencial de uma arte marcial numa competição, porque são coisas que não fazem sentido. Isso, por isso que a adaptação faz sentido. Uma adaptação pra aquela situação. Exatamente, adaptação. Quem não conhece, quem não treina o taekwondo na sua essência, realmente desconhece essas técnicas. Então, recentemente, por exemplo, a gente faz... Eu faço treinos, dou aulas lá na escola, com o taekwondo, entre aspas, raiz. Porque, entre aspas, porque, obviamente, a gente não vai usar de toda a força que a gente poderia utilizar, porque é um treinamento. Então, a gente tem que adaptar de acordo com o necessário. Mas, quando a gente vê essas competições nas Olimpíadas ou em eventos por aí, a gente vê uma parte do taekwondo, 10% do taekwondo, que é justamente a parte das pernas, naquela mobilidade, daquela flexibilidade, plasticidade. Mas a parte de defesa pessoal, por exemplo, a gente não vê. Tem muita gente que acha que o taekwondo não serve pra defesa pessoal. Eu sou um instrutor de defesa pessoal e só treinei taekwondo 30 anos da minha vida. Mas eu também treinei outras modalidades, claro. Não vou mentir. Isso. Como é que tu entrou no taekwondo? De onde que surgiu na tua vida? Pois é. Assim, o taekwondo... Hoje eu tenho 38 anos, né? O que significa taekwondo? Desculpa. Ah, esqueci de falar. Isso aí era pra ter falado, não tava na cabeça, mas não fugiu. Caminho dos pés e das mãos. Significa o caminho dos pés e das mãos. Agora, mais especificamente, tranquilo. Isso a gente... E trabalha sempre com yang, com equilíbrio. Por isso o autocontrole. O autocontrole é o equilíbrio. Então é fogo e água, sol... Enfim. Tem esses equilíbrios meio malucos aí. E outra coisa... A gente tava falando sobre o que agora? Quando o taekwondo entrou na tua vida, assim? Isso. Eu sempre fui muito tímido. E sempre tive uma baixa autoestima absurda. Eu era gago e tinha a língua presa. Magro que nem um palito. Nada contra os magros, mas enfim. Isso com até os meus nove anos, mais ou menos, de idade. Aí com o Richard de irmão. Eu tenho irmão mais velho. Tenho um mais novo também, mas tenho um mais velho. E sempre tem aquelas intrigazinhas, aquelas provocações. E comigo não era diferente. Hoje em dia, algumas pessoas chamam de bullying. Eu não chamo de bullying. Eu chamo de provocação. Ponto. Eu não fui criado com bullying. Fui criado com provocação. E o irmão do meio só se ferra, né? Sim, sempre. E aí eu queria entrar numa arte marcial para aprender a lutar e bater no meu irmão. Esse era o meu objetivo com 11 anos de idade. Eu acho que é o objetivo de qualquer criança com essa idade quando entra fazer uma aula, uma arte marcial. Ou é por esse propósito, ou porque a família obrigou e falou, não, você vai fazer. Antes que você queira bater em alguém, vai lá e faz. É mais ou menos isso. Então assim, eu entrei. Eu fiz karatê, eu fiz kung fu. Fiz um pouco de capoeira. Mas me identifiquei com o taekwondo. Isso já com 10 para 11 anos. Lembra assim o porquê naquela época que o taekwondo? Porque tu ainda era jovem. Alguma coisa deve ter te... Eu não conhecia a palavra taekwondo na minha vida. Eu nunca tinha ouvido a palavra taekwondo. Isso, cara, foi em 1990. Já faz bastante tempo. Então o taekwondo, ele entrou nos Jogos Olímpicos, inclusive eu acho que nesse ano. Mas eu nem sonhava o que era o taekwondo. Então eu fui para uma academia que tinha uma luta. Eu tinha com 9 anos de idade. Acho que fui sozinho na época. Minha mãe nem estava junto. Aí eu olhei, vi uma aula, porra, gostei. Fui fazer uma aula experimental e fiquei. 9 anos. Sim, com o mesmo professor. 9 anos. É, quase 9 anos. Fui me graduando. Fui passando de faixa. A gente provavelmente vai entrar nesse assunto de graduação. Mas fui me graduando. Aprendendo a lutar? Não. Aí eu tirei isso da minha cabeça. Eu não aprendo a lutar. Eu aprendo arte marcial. Que é contra a luta. Eu nunca levantei um dedo para o meu irmão. Eu nunca levantei a voz para ele. Sim. Se tu não tivesse feito taekwondo, talvez tu teria. Talvez eu teria. Porque eu não teria essa noção. Se tu não tivesse feito nenhuma arte marcial. Porque eu acho que a maioria das artes pregam a mesma coisa, né? A essência, sim. Aí vai depender de quem está ensinando. Isso. Mas na essência... Mas na essência, sim. Todas as artes marciais, elas possuem esses valores. Porque a arte marcial, por ser uma arte de guerra mesmo, você precisa ter isso bem fortalecido dentro de você. Porque senão você vai sair matando gente. E mata. O negócio é sério. Então, aí beleza. Eu comecei a treinar. Eu vi que, ao contrário do que o meu irmão esperava, eu não reagia às provocações. Porque quem provoca espera uma reação. Isso é óbvio. Senão não provoca. E eu era o contrário. Eu sempre brinquei com ele. Ele ficava me provocando e eu ficava... Não, o cara está tranquilo. Deixa quieto. Ele falou... Pô, reage, cara. Me bate, cara. Me dá porrada. Hoje eu tenho só um irmão. Mais novo. Uma vez eu reagi. E é isso. Hoje só tem um irmão. E o engraçado é que era isso que deixava ele revoltado. Que eu não respondia. Eu não reagia da forma que ele queria. E aí chegou um certo tempo que ele parou de provocar. Ele sabia que eu não ia reagir. Então, de novo, a provocação, ela aguarda uma reação. Quando você não reage, a provocação perde sentido. É que nem bullying. Você só sofre bullying porque você entra na pilha. Entra na onda. Se você conseguir administrar aquilo ali... Exatamente. Tranquilo. Vai na boa. E aí eu fui me graduando. Chegando aos 18 ou 19 anos. Meu primeiro professor na época, ele simplesmente sumiu. Eu não lembro o que aconteceu na época. Realmente eu não me lembro. Que eu não conseguia mais contato com ele. E ele era um... Qual que é a visão que você tem desse cara até esse ponto? Ele foi um mestre excepcional para ele. Ele é. Ele é. Ele é porque eu tenho contato com ele até hoje. O nome dele é José Carlos. Eu tenho contato com ele até hoje. Mas na época ele sumiu durante um tempo. Eu acho que ele se mudou. Foi para outro estado. Realmente eu não me lembro. E aí eu fiquei mais ou menos um ano e meio, dois anos esperando ele aparecer de novo. E nada de aparecer. Aí eu pensei... Pô, eu estava na última faixa antes da preta. Falei... Pô, eu não quero treinar com outro professor agora para fazer exame para preta com outro professor. Sendo que... Pô, eu fiz nove anos com uma pessoa só. Mas beleza. Aí acabou que não teve jeito. Eu fui para um outro professor. O mestre Fernando. Que tem um respeito, um carinho enorme por ele também. Que me abraçou na época. A gente fez um treinamento junto durante um ano. Depois de eu não ter contato ainda com o meu primeiro professor. E aí eu fiz o exame para primeiro dunk. Seria como faixa preta. E aí... Ah, uma outra coisa interessante que eu esqueci de falar. É que minha mãe, na época, ela sabia das provocações do meu irmão, né? E ela falava para o meu irmão assim... Cara, hoje o Felipe é pequeno, mas ele vai crescer. Sabe as palavras. Ele vai crescer. E se ele crescer, ele vai te enfiar a porrada. E se ele te enfiar a porrada, eu vou botar os dois para fora. Então, não sei o que de fato aconteceu. Entendeu? A mãe pune todo mundo, senhor. Não quero saber. Ela não vai separar. Vai esperar ver o que vai dar e vai botar os dois para a rua. Então, assim, eu não sei. A mãe é capaz de falar assim... E vai os três. Manda os três. Tipo, mais novo, não tinha nada a ver. Vai embora, vai embora. E aí o meu irmão, ele... Assim, eu sempre fui muito... Não vou dizer solitário. Mas eu sempre fui para a academia sozinho. Quando eu tinha que pegar ônibus no Rio de Janeiro. Pô, isso foi no Rio de Janeiro. Não foi nem aqui. Tu nasceu no Rio? Eu sou carioca. Eu me mudei para cá em 2008. O cara não perde, né? Pô, primeiro carioca que não vem com a tatuagem Gracie do lado da... Não, peraí. Essa aqui conta ou não, né? Não. Aí, eu sempre fui muito solitário nessa questão. Porque os meus pais nunca gostavam muito. Porque tem a visão errada da arte marcial. Tinha. Hoje não tem tanto. E no meu exame para faixa preta, quem estava lá era o meu irmão. Que massa. O que me provocava. Aí, ele... Não sei o que aconteceu ali. Ali ele... Não sei se virou a chave. Não sei o que aconteceu, mas dali para frente... É amor. É amor. Apenas amor, sem provocação. Um negócio impressionante. Mas, aí... De lá para cá, eu vim treinando, né? Hoje eu já sou professor desde... Esse exame de faixa para faixa preta foi em 2002. São quantos anos do Taekwondo? Para faixa preta... Total, não. Total, que tu tem hoje. Hoje eu tenho... Vai fazer 30. Caramba. É? 39. Vai fazer 30. Vou fazer 39 agora. Então, é mais ou menos essa faixa. Aí, teve um tempo que eu fiquei parado. Quando eu me mudei para cá, para Blumenau, em 2008, eu fiquei uns 4 anos sem treinar. Que aí eu estava com outro foco. E aí, em Blumenau, eu já montei minha turma. E aqui eu já me graduei outras vezes. E hoje eu sou mestre. Como é que funciona para tu fazer as faixas? É muito similar a alguma outra arte marcial? São quantas faixas? É, eu vou falar do Taekwondo. Porque eu não conheço outros estilos. De repente, se você conhecer, a gente pode conversar. Realmente, eu não falo sobre o que eu não domino. Entendi. No Taekwondo, existem 10 graduações de faixa colorida. Começando da branca e vai até... A gente chama de Gubi. Gubi são as faixas coloridas. Então, faixa branca, automaticamente, já é o décimo Gubi. E aí, a contagem é regressiva. Décimo, oitavo, até primeiro. Primeiro Gubi já é uma faixa vermelha com a ponta preta. Seria um pré-faixa preta. Nono Gubi. Primeiro Gubi, desculpa. Aí, quando a pessoa faz o exame para faixa preta, ela passa de Gubi para Dan. E aí, Dan já é grau de faixa preta. Gubi é grau de faixa colorida. Dan é grau de faixa preta. Existe uma carência que a gente precisa respeitar. Porque, senão, vira zona. O cara vai ser faixa preta em dois anos. Isso não existe. Ninguém tem maturidade para ser faixa preta com dois anos de treino. Então, na nossa escola, a gente tem uma carência de mais ou menos três a quatro meses, no mínimo. Isso se o aluno for assíduo e se ele for realmente determinado e aprender todos os currículos necessários. De cada graduação de Gubi, que seria a faixa colorida. Quando chega já na faixa de instrutor, que seria o oitavo Gubi, são duas faixas antes da preta, a gente, esse intervalo já aumenta. Ele já precisa ser de seis meses, da vermelha para a ponta preta, que seria a penúltima faixa antes da preta. E a última faixa antes da preta, que é a vermelha, tem que ter, no mínimo, nove meses de treino. A gente não gradua faixa preta criança. A gente parte do princípio que criança não tem maturidade para receber uma faixa preta. Não é só um conceito de técnica? Não. Por isso? É maturidade, lado emocional, preparo físico. E, assim, quem é faixa preta já está apto a dar aula, automaticamente. Quem recebe a certificação de faixa preta já pode dar aula. A criança não pode dar aula. Ela não tem ainda essa maturidade para isso. Algumas, talvez, até possam vir a ter, acompanhadas de um adulto. Sim, porque tem a questão do contato físico. Tem a questão da responsabilidade. Se acontecer alguma coisa, a criança vai saber como se comportar. Dois alunos lutando, um machuca o outro. Precisa de um conhecimento como ser humano do mundo ainda para poder... Precisa de uma visão. Você precisa, por exemplo, quando você tem dois alunos treinando e lutando entre eles, por mais que tenha o respeito, a adrenalina pode subir. E você precisa escanear os seus alunos para saber se a adrenalina subir e é a hora de você interromper, antes que a adrenalina suba mais ainda. Porque a adrenalina lá, ela bagunça a cabeça do ser humano. Então, muitas das vezes a criança não tem essa visão. Então, nós não graduamos menores de 16 anos como faixa preta. Existem algumas pessoas com 15... Tá, mas aí é o que a gente falou. Existe a exceção daquela pessoa que é a vida treinando, que vai competir, que sei lá... É, nem para competição, mas tem os casos... Tem as exceções, mas vamos lidar com o normal, com os seres humanos normais. Mas quando, assim, vamos supor que eu tenho um aluno que ele poderia ter chegado na faixa preta. Ele teve o tempo de carência, começou muito cedo e com 15 anos ele poderia pegar a faixa preta. Ele faz o exame e pega a faixa preta infantil. Ela não é uma faixa preta. Ela é um grau que habilita, que diz que aquele aluno pegou aquele conhecimento todo. Mas ele só pode usar a faixa quando ele completa 16 anos. Ele já é, mas não pode usar. Tipo, mais ou menos assim. Só vai variar a questão da idade. Quando ele completou 16 anos, na teoria que a gente considera já maduro o suficiente para sustentar uma graduação dessa, e aí pode usar a faixa preta. Caramba. A faixa preta infantil a gente chama de PUN. É P-O-O-M, tá? Não é P-U-M. P-O-O-M. Aí é uma faixa diferente. Ela é vermelha, metade vermelha, metade preta. E aí quando completa 16 anos, só trocar, não precisa fazer exame, não precisa fazer mais nada. A avaliação já foi feita. Sabe se sempre foi assim? Por que eu te pergunto? Quando eu estava falando com o Feijó, ele comentou que no Jiu-Jitsu, hoje existem as cores, mas ele comentou que foi algo, sei lá, meio que do ocidente. Que antigamente era assim, ou tu era branco ou tu era preta. Tipo, no bem, na formação. E daí eles botaram as cores porque as cores ajudavam. Ou sei lá, porque existe esse grau, essa sensação. É, algumas pessoas falam, acham, dão um argumento de que é por conta de comercial. Porque cada exame de faixa você precisa pagar uma taxa para uma escola, para uma federação. Às vezes não só pelo comercial, pode ser mais pela sensação de nível. De progredir. De progressão mais... De mentalidade, tu fala, ai que legal, estou subindo de nível, tu tem essa percepção. Pode ser. E cada escola trabalha de uma forma, cada escola tem uma graduação específica. Eu sou filiado a uma escola sul-coreana, chamada Chamonkwan, e ela tem uma graduação específica, a qual a gente não utiliza na nossa escola aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil existem algumas políticas que foram deturpadas lá de fora, que quando vieram os mestres lá da Coreia do Sul para cá, começou a se ramificar. Aí começou a dar ruído. Então cada um faz uma forma, existe o mais comum, o mais usual, mas o que é de fato da Coreia do Sul é diferente do padrão que a maioria das pessoas utiliza aqui. De cores de faixa, inclusive. Então é muito relativo. E aí quando o mestre, ele já tem a certificação, ela já tem a comprovação em certificação internacional, ou nacional, dependendo de que ele já pode avaliar o aluno, então ele já tem essa autonomia de ele mesmo avaliar o aluno. Hoje não tem um controle tão assíduo como eu acho que deveria ter entre os profissionais que estão avaliando os seus alunos. Então isso acaba denegrindo um pouco a imagem das artes marciais e acaba prejudicando essa visão porque falcatrua, falsos mestres, tem por aí a roda. A gente vê isso na internet direto. E aí é um ponto que eu ia colocar aí, que eu acho importante, que é quando você vai procurar uma arte marcial, uma escola, um professor de arte marcial, você tem que ver a procedência do cara. Não adianta você ver se o cara é campeão brasileiro, se o cara é campeão mundial, se o cara é campeão do UFC. Isso não conta nada. O que conta é de fato qual é a origem desse cara. Quem que ele aprendeu? O que que ele aprendeu? Qual é o valor que ele quer passar pra você como aluno? É o valor de violência ou é o valor de arte marcial, que é diferente? Então hoje eu tenho essa certificação internacional, posso dar aula em qualquer lugar do mundo, eu tenho duas certificações, se alguém criticar uma eu tenho outra, diferente de órgãos importantíssimos, mas tem gente que não tem. E aí você acaba colocando o seu filho numa escola de arte marcial de um professor falcatrua, tu coloca o teu filho em risco, achando que você tá fazendo o bem pra ele. Então esse é um ponto que eu queria muito tocar, assim, cara, se você for levar alguém, você falou que vai para os seus filhos, vão para a arte marcial. Vê, primeiro, analisa e identifica qual que é a raiz desse cara, qual que é a origem desse cara, desse professor, mulher, homem, enfim, pra que você não coloque os seus filhos numa roubada. Eu acho que os alunos, eu cito os exemplos aqui do juiz, que como eu não entendo foi o que eu aprendi nas últimas entrevistas, mas o que eu percebi muito, principalmente por essa questão de faixa preta, porque eu vejo o caso deles como um mercado. Tu analisa muito quem tu deve dar a faixa preta e o quanto que ela merece. Então, no fim, os teus alunos definem o quão bom tu é. Exatamente. Quando a gente conversou com ele, assim, tu é praticamente um avalista dessas pessoas. Porque se tu estiver dando uma faixa preta para um cara que não é uma boa pessoa, se tu não analisou todos os critérios, esse cara vai fazer merda na rua. E é o teu nome que está nas costas dele. E é o teu ganha-pão que ele vai ferrar, porque ele vai estar fazendo merda, então tipo, realmente, eu acredito, deve ter muita gente falcatrua aí fazendo... É, tem porque, como te falei, virou comércio. Recentemente até coloquei um vídeo no meu canal falando sobre isso, faixa preta em um ano. Tem gente fazendo supletivo de faixa preta. E, cara, e não é brincadeira, não é brincadeira, tem gente anunciando isso. Eu fiquei abismado porque eu não sabia. Quando eu coloquei esse vídeo no meu canal, vieram as pessoas falando, porra, tem um cara que anunciou, fez propaganda de faixa preta em um ano, supletivo de faixa preta, treino intensivo. Falei, cara, não tem como. Isso não faz sentido. Aí, quando eu coloquei esse vídeo, uma pessoa veio comentar, tá, mas... E que eu falei assim, faixa preta, no mínimo, no mínimo, seis a sete anos. No mínimo. Isso, assim, já no limite. Aí teve um pseudo-professor, vou falar assim, que ele falou, tá, mas e se eu for professor personal de um aluno e ele treinar oito horas por dia? Falei, cara, se você treinar o teu aluno oito horas por dia, primeiro, tu vai fazer matar o cara. O corpo humano, o corpo humano não vai aguentar isso. O cérebro não vai assimilar todo o conhecimento treinando oito horas por dia, isso não existe. Você não vai criar os neurotransmissores que precisa no corpo humano treinando oito horas por dia. Não tem como. O corpo precisa de descanso, de respiro. É que quando o cara fala um negócio desse, eu tô entrando numa área que não domina, mas o que que eu imagino? Eu acho que existem possibilidades, mas tu não pode vender isso como sendo uma regra. Não, não, não. Porque pode ter um cara que o cara talvez assim, ó, ele já lutou, ele já é faixa preta em jiu-jitsu, em karate e ele luta e ele quer fazer o taekwondo. Pode ser que esse cara em um ano, por ele já ter algum conhecimento em algumas artes ou ser uma pessoa familiarizada, pode ser que de forma intensiva ele consiga. Mas esse cara é exceção. É o cara que talvez tá usando porque ele é um atleta. Agora dizer pro público, falar, não, não. Cara, vem cá, fica tranquilo. Tu nunca lutou na vida? Um ano comigo aqui eu te dou faixa preta. Aí é que tá. Aí não. Tu tocou num ponto interessante, muito interessante isso. O faixa preta do taekwondo, ele não é um bom lutador. Necessariamente. Senão, porra, o cara que é mestre de karate vai entrar pro taekwondo, vai ficar seis meses e vai pegar a faixa preta do taekwondo. Não, eu não digo isso, mas ele pode, ele vai ter uma... Uma coisa é eu já tá familiarizado, pode ser duas artes completamente diferentes, mas como a essência é a mesma, se essa pessoa é boa, ela já tem, assim, ela vai aprender muito mais rápido do que qualquer outra pessoa. Pode ser que sim. Eu não acredito muito nisso. Porque a pessoa tem que ser super humano. Pode. Por quê? Taekwondo é diferente do karatê. Jiu-jitsu é diferente do taekwondo. Muay Thai é diferente do taekwondo. Ambos usam perna. Mas é diferente. Eu não consigo treinar Muay Thai. Por quê? Pra mim, algumas técnicas do Muay Thai não fazem sentido. Da mesma forma que algumas técnicas do taekwondo pro Muay Thai não faz sentido, são coisas distintas. E a gente tá falando apenas da parte de exercício, da parte física. Mas e da parte de conhecimento? A parte de nomenclatura de técnico. O taekwondo, ele é todo coreano. Os nomes dos chutes, dos movimentos, são todos em coreano. Não tem como se assimilar tudo assim. Mesmo sendo super humano, é difícil. Impossível? Não. É, eu acho que assim, pode ser que exista assim, aquele cara que naquele momento, mas assim, a gente tá falando das exceções. Do cara que é um atleta, que é um lutador, que vive disso, que quer isso, que vive com foco pra isso, que não precisa nem trabalhar, que o trabalho dele é estudar uma arte marcial. E não a realidade, eu vendeu um curso do Masterclass Taekwondo, um ano faixa preta. Submitiu o Pakenrad lá. O cara te entrega uma faixa branca e um tiner, assim, uma tinta pra tu, ó, vai em casa e colore. Um guache. É. Pintar a faixa. Inclusive, a imagem do meu vídeo que eu falo sobre isso é exatamente essa. É um cara com uma faixa branca com uma tinta preta em spray pintando a faixa, assim. Exatamente essa é a capa do vídeo. É bem assim. E, de novo, a gente fala da questão desportiva, né? Que a pessoa aprender a lutar pra ir, de repente, pra uma competição. Tem muita gente que faz isso. Eu, pô, eu aposto em todas as fichas do meu aluno, que ele quer competir, quer ser um campeão olímpico, quer ser não sei o que, o cara luta bem, vou graduar ali rápido pra ele pegar a faixa preta e pra ir competir pra fazer nome pra mim. Beleza. É o perfil de cada um. O meu não é. O meu não é o perfil de competição. Eu tenho atleta de competição, eu levo pra competição. Então, a gente teve uma vez que a gente foi em três pra competição, em três a gente trouxe nove medalhas, em três. Então, assim, tem essa parte, mas é uma ramificação. Como é que é o campeonato, a luta? A luta é cheia de regra. Pra trazer nove medalhas, por exemplo, porque daí tu luta em várias categorias. É, eles foram dois alunos, eles participaram de duas categorias, né? Uma cada um, né? De luta. Sendo que eu participei de competição de Taekwondo e de Hapkido, que é outra modalidade também sul-coreana, voltada mais pra defesa pessoal também, projeção e tal. Então, eu participei de... Acho que não foram nove, foram oito medalhas que a gente trouxe. Caramba! Mas aí teve. Eles lutaram, participaram de competição de luta. Eu não luto mais, é competição. A última luta que eu tive foi em 2002. E eu participei de defesa pessoal, participei de quebramento, participei de salto. Tanto de Taekwondo quanto de Hapkido. Então, foram diversas categorias que eu participei. E aí, por isso que a gente trouxe tantas medalhas assim. Mas é, foi só um... Assim, foi uma experiência pra eles, porque eles queriam muito fazer. E eu não estimulo muito a parte de competição. É uma coisa minha, eu não acho isso muito legal. Eu acho importante você participar pra presenciar e pegar a experiência. Mas pra focar nisso, eu não acho legal. Porque aí você foge do espírito das artes marciais, conforme a gente falou lá no início. A gente deixa desejar em alguns momentos pra, muitas das vezes, alimentar o ego apenas. Ah não, tudo bem. Se a pessoa souber diferenciar isso, porque eu vejo a competição como algo muito bom pra pessoa aprender a lidar com a derrota, aprender a lidar com a vitória, saber persistir, buscar, melhorar. Eu acho que é um bom mecanismo. Só que é claro, tu tem que saber usar a balança pra manter ele sendo um motivador e não algo que acaba te tirando do caminho que pesa mais do que a arte em si. Acho que é mais ou menos isso. E se o professor que vai levar um atleta pra uma competição, ele precisa pensar muito nisso que você acabou de falar. Porque da mesma forma que quando você vai pra uma competição, você pode se frustrar pelo fato de você ter perdido e largar de mão a arte marcial, por exemplo, você pode fazer com que aquilo seja um degrau pra você crescer cada vez mais e se superar. Sendo que o que eu falo nas aulas é que nós temos que nos superar e não superar o adversário. O adversário é outra pessoa, é outra coisa. Então, eu, vamos supor que eu ganho de você, eu vou ser melhor do que você? Claro que não. Talvez eu tenha sido melhor de você naquele momento. Mas a minha derrota pra ti pode ser que tu tenha me feito um favor e me dá uma percepção de que eu preciso melhorar, eu posso ter percebido alguns erros que eu cometi. E da mesma forma pode fazer com que você desista. Imagina você perder isso duas, três, quatro vezes, por exemplo. Eu concordo, mas aí a pessoa tem que ver. É aí que entra o autocontrole. Então, a pessoa, o que eu falo sempre pros alunos? Nós treinamos o taekwondo raiz, que é o taekwondo arte marcial, que vai fazer com que a pessoa tenha o autocontrole. Se ele, se o aluno quiser ir pra uma competição, pelo menos o autocontrole já tem que estar bem definido. Se não, a pessoa vai se perder numa competição, a adrenalina vai explodir, vai estourar, e a pessoa vai fugir de regra, por exemplo. Porque a competição é cheia de regra. Então, a adrenalina lá em cima, o cara perdendo, levando pancada, levando tudo, pressão, gente gritando. Se não tiver um autocontrole, meu amigo, vai dar soco na boca, o que não pode. Vai dar cotovelada, vai dar chute na região que não pode, por conta das regras, vai ser desclassificado. Muitas das vezes, em determinadas competições, a pessoa pode até ser banida do esporte por conta de golpe legal. Então, tem que ter a parte emocional. Não, sem dúvida. Qualquer pessoa que vá competir tem que ter uma parte emocional. E tem que estar muito bem trabalhada. Tem que estar muito bem trabalhada. Eu acho que, assim, tem que estar e vai evoluir muito lutando, né? Nunca vai estar 100%, nunca vai estar perfeito, mas... E a pessoa tem que estar, eu chamo de mente vazia. Ela tem que ter a mente vazia pra ela aprender aquilo. Porque se ela... Meu irmão, por exemplo, esse que sempre me provocou, ele falava assim, cara, eu não vou entrar nunca nesse negócio aí. Porque o cara vai me dar um golpe e eu vou querer matar ele. Vou querer dar porrada nele. Pois é. O teu irmão nunca praticou nenhuma arte marcial? Nesse ponto, ele gosta de esporte também, mas é outra parada. Gosta, mas não de arte marcial. Não. O único irmão mesmo do Nós Três, que segue nessa linha, fui eu. E é que é muito do perfil de cada um. Tem gente que não quer. Não quer saber de trocar porrada um com o outro e depois se abraçar. Que nem a gente vê, eventualmente, em competição do UFC, por exemplo. Porrada sangrando, corte no olho, corte no nariz, nariz quebrado. No final das contas, todo mundo se abraça e fechou. Tem gente que não consegue entender isso. Não consegue entender que a competição é apenas uma competição. Essa é a mágica que eu acho da competição. Tu conseguir pegar duas pessoas, se juntarem no cenário, que é o mais possível, que é a agressão, é o cenário mais, é a última instância possível e essas pessoas conseguirem entender que aquilo ali é um aprendizado, é um momento definido para aquilo e elas saem dali se respeitando. Isso ali, para mim, é excepcional. Se chegar nesse ponto, o aluno está muito bem encaminhado. O problema é que nem sempre chega nesse ponto. Aí é onde nasce o risco. Porque aí você começa a alimentar o lado violento de uma pessoa. E é um erro grave. Mas ele acaba sendo expurgado desse ambiente, né? Acho que quando tu tem os teus alunos e quando o ambiente, a maioria, entende a essência do taekwondo, vamos supor, se vier a minoria, for desse jeito, o próprio ambiente vai colocar essas pessoas ruins para fora. Elas não vão conseguir se sustentar lá dentro. Esse é um dos objetivos. mas em competição já é mais difícil. Porque em competição, quem está ali quer isso. O público quer ver isso. Então, como é que a gente vai recriminar alguma coisa que o público quer ver? A gente está indo meio que contra a proposta da competição. A competição, quem está na competição quer expor o que o público quer ver. É assim, esse é o evento. É assim que funciona. Mas nós que lidamos mais com a parte da essência, a gente não quer ver aquilo. Porque a gente quer preparar o aluno para que não precise comprovar nada para ninguém. É claro que é uma experiência. De novo, é uma experiência importante. Mas a arte marcial, ela não deve, no meu ponto de vista, óbvio, né? Ela não deve ser levada para esse caminho de competição. Tem gente que me procura, entra em contato comigo pelo Instagram, WhatsApp, enfim. Eu quero ser um campeão olímpico. Falei, cara, me desculpa, não sou eu que vou te levar. Se você quiser aprender arte marcial, ser um faixa preta de qualidade e talvez um dia ser campeão olímpico, aí você está no caminho certo. Mas se o teu objetivo foi esse, para mim não funciona. Porque, de novo, estão querendo ressignificar o troço. Sim, a arte marcial vira só um meio. Vira só um caminho. Tipo, por que o Taekwondo, então? Vai para uma outra arte marcial. Eu não vou mencionar nomes porque eu não quero denegrir mais de ninguém. Mas por que o Taekwondo? Assim, é uma pergunta que eu sempre faço. Tenho diversas conversas no WhatsApp que comprovam isso. Primeira pergunta que eu faço para uma pessoa que se mostra interessada. Por que o Taekwondo? Qual o teu objetivo? É ser campeão ou é aprender? Não é aprender. Está no caminho certo. É ser campeão. Então, calma. Campeão do quê? Campeão de se auto-superar, superar os seus próprios medos, os seus próprios desafios, ser uma pessoa melhor na tua vida, superar as drogas, superar o alcoolismo, o sedentarismo. Isso, para mim, é ser campeão também. Ou é campeão para você botar a medalha no corpo, alimentar o ego e tirar fotinho para botar no Facebook. Isso, para mim, não é ser campeão. Mas respeito todos os atletas que fazem isso. Eu tenho vários contatos. Porque tem muito atleta que é campeão por consequência dos bons hábitos ou da arte marcial em si. Exatamente. Aí, como você falou, é consequência. Mas não é o objetivo. O objetivo não deve ser você botar a medalha no peito. O objetivo... Acho que o taekwondo não merece isso. O taekwondo merece uma coisa muito mais profunda. Eu costumo dizer que o taekwondo é um estilo de vida. Você vive o taekwondo. Você simplesmente não é aprendizado para você ir lá e dar porrada nos outros e ganhar ponto e botar medalhazinha no peito. É muito mais do que isso. É você ser um cidadão, de fato, que vai contribuir positivamente para a sociedade. É você evitar certas situações que... Por exemplo, não faz sentido um aluno meu faixa preta sair na rua e jogar lixo no chão. Assim, são coisas que não tem nada a ver uma coisa com outra. Sim, a arte marcial é a formação de caráter, né? Pô, vai pegar o lixinho e joga no lixinho. Não adianta você fazer faixa preta meu e ir lá chutar um cachorro na rua, tacar pedra no cachorro na rua. Tá errado pra mim, tá errado. É um valor que eu não alimento. E aí, ainda há pouco, você falou a respeito de... Pô, como é que eu vou dar o meu nome pra um cara que eu não confio, uma pessoa que eu não confio? Eu não dou. Eu tenho duas faixas pretas hoje, formados por mim. O Rodrigo, que é um PM, e a Mônica, que é minha esposa. Esses, eu tenho certeza que aonde eles forem, eles vão ser bem vistos. Porque são pessoas de caráter, são pessoas de bem. Os outros, eu não tive... Eu tenho ainda alguns alunos que vão... Tu já negou alguma faixa preta? Não. Não? Porque eu não deixo chegar nem lá. Tipo, eu vou segurando. Mas já teve, assim, de alguns que tu viu e daí o teu segurar é tu dar desafios que tu sabe que a pessoa tem que... Vai negar e vai embora. Sim. Ou ele vai ter que realmente sofrer pra romper e vai... Daí, no fim, vai merecer. E eu já mandei o aluno embora. Não... Tipo, vai embora. Cara, o que você tá procurando não sou eu que vou fornecer pra você. Eu tinha aluno, por exemplo, que fazia as coisas erradas de propósito. Pra ver se eu ia corrigir. Um aluno de mais de 20 anos. Falei, cara, eu tenho 18 alunos aqui na turma. E eu não vou te corrigir porque você... Eu sei que você faz certo. Se você tá fazendo errado, você quer chamar atenção. Se você tá querendo chamar atenção, tu precisa de um pai, não um professor. E eu não sou teu pai. Se você tá querendo um professor... Pô, cara, achou a pessoa certa pra isso. Não sou melhor do que ninguém. Mas achou a pessoa certa pra isso. Porque esse é o caminho que eu quero levar agora. Se você tá procurando chamar atenção pra ficar de brincadeirinha pra ver se eu vou te corrigir, procura outro. Não deu uma semana, saiu. Porque não é isso. As pessoas pagam pra eu dar aula. Beleza. Elas pagam pra eu dar aula. Elas pagam pelo meu conhecimento e o meu repasse de informação. Elas não pagam pra eu ser o professor que elas querem que eu seja. É mais ou menos isso. Essa é a linha que eu sigo. Tipo, eu não danço conforme a música. Eu boto a música pra eles dançarem. Quem quiser dançar o meu ritmo, vem. Que vai estar num caminho que eu... Modéstia à parte, eu sei que é um caminho legal. Que é o caminho que eu percorri. E eu vivo disso há 30 anos. E, pô, eu... Claro, eu tenho os meus defeitos como qualquer pessoa. Mas, ver como que a sociedade está caminhando. De que forma que a sociedade está caminhando. Eu sei que os meus alunos são diferentes. Entendi. Melhores. Piores. São diferentes. E, no meu ponto de vista, o diferente é melhor. Que, realmente, não vai chutar um cachorro na rua. Não vai jogar um lixo no chão. Não vai fumar. Não vai ser alcoólatra. Eu já tive alunos que venceram depressão. Já tive alunos que venceram ansiedade. Já tive alunos que venceram as drogas. Isso não tem preço, sabe? Eu acho que esse é o ponto que eu defendo das artes marciais. Eu fiz judô quando eu era criança. Mas, até, assim, eu vou voltar a fazer alguma arte marcial. Porque eu acho que, de novo, as artes marciais ajudam em todos esses pontos. Elas fazem com que as pessoas tenham um autocontrole. Tudo que tu falou, assim, eu vejo muito. Eu acho que é algo que deveria ser obrigatório na escola. A gente falou sobre... Depois eu quero perguntar sobre a polícia. Porque isso eu conversei da última vez. Ou, para mim, a polícia deveria ser obrigatório fazer, sei lá, 20% do seu tempo deveria ser fazendo alguma arte marcial. Durante o horário de trabalho. O cara tem 8 horas por dia de trabalho. Duas, sei lá, uma hora e meia. Ele tinha que fazer todo dia de alguma arte marcial. É, até onde eu sei, alguns batalhões, enfim, eu não sei, posso estar falando besteira. Mas, até onde eu sei, eles têm realmente treinamento na própria academia. Eles têm academia, mas eu acho que, assim, não é... Se eles forem querer, por exemplo, treinar alguma outra arte marcial, é por conta e fora dali. Não sei. Não, tudo bem, mas... Assim, eu estou dando de novo. A minha opinião... Sim, claro. Posso estar falando merda, mas... Na Coreia do Sul, por exemplo, Coreia do Sul é onde nasceu o Taekwondo, podemos dizer assim. Meu amigo, vai ver a Força-Tarefa de lá. Bota depois no YouTube aí, quem estiver acompanhando, bota no YouTube Força-Tarefa Coreia do Sul. Vai ver a técnica dos caras. É. É porque eles vivem isso. Mas por quê? Porque o que tu falou... Lá é matéria escolar. Da polícia... É, da escola, da polícia. Por exemplo, Navy Seal nos Estados Unidos. Cara, os caras treinam, fazem tudo quanto é arte marcial, jiu-jitsu, entre várias. Falei, cara, qual que é o ponto? Tem gente que briga já até para tirar a verba da polícia. Falei, cara, tinha que investir mais para esses caras. Falei, ó... Porra, como é que é a vida de um cara desse? Você não sabe qual que é o dia bom dele, qual que é o dia ruim. O cara anda armado, ele está estressado, ele passa tudo quanto é situações de altíssimo risco, que é a vida dele na reta. E adrenalina o tempo inteiro. Cara, se ele pudesse ter uma hora por dia, cara, tu vai fazer cinco dias por semana, tu vai fazer alguma arte marcial. Escolhe o que tu quer. Mas uma vai... Aqui, ó. Vai ter aqui, tu vai poder fazer. Investimento do governo. Porque, cara, isso é prevenção. É a mesma coisa que eu falo assim, eu vou tratar para te prevenir problemas futuros. Por quê? Porque tu vai saber desarmar uma situação diferente, tu vai ter uma autoconfiança diferente, tu vai poder evitar que as situações se escalem. Por quê? Pelo teu conhecimento numa arte marcial. Coisa que hoje, às vezes, acho que a maioria dos policiais tem essa noção, mas tem alguns que podem não ter e não fazer nenhuma arte marcial. E, cara... E aí... Qualquer merda, o cara agarra um cara desse e vai para o chão, vai ou em cima ou bate, acerta um solo, o cara não tem controle para desviar nada. Cara, a situação pode escalar por um caso que é a vida dele também, né? É, e hoje em dia está tão complicado, né? A situação está tão complicada que... De novo, a gente fala de polícia, a polícia precisa reagir, né? Ela precisa esperar uma ação para ela fazer uma reação, né? Aham. No meu ponto de vista, infelizmente, acho que ela não deveria fazer isso. Ela tinha que agir proativamente, mas, enfim, por alguns motivos, não sei se é lei, alguma coisa, não permite, né? Ou quando reage, pode ter, de repente, uma interpretação errada. Mas por mais que seja na reação, se ela tem algum conhecimento de uma arte marcial, do taekwondo, tu já se prepara de um jeito, qualquer golpe que alguém tentar te deferir, tu vai usar de uma forma diferente, tu vai poder se prevenir, tu vai poder dominar a situação. Coisa que se tu não tem, cara, o teu recurso é uma arma. É, que nem uma pessoa simples. Uma pessoa simples. Uma pessoa simples pode dar voz de prisão. Da mesma forma que a pessoa normal, que não seja das forças armadas e tal, tem essa noção, é óbvio que se eles tiverem um treinamento diferenciado, eles vão ter ainda mais condição de fazer isso, mais recursos, mais ferramentas pra isso, né? E, como você falou, eu acho que todo mundo deveria aprender a arte marcial na vida, todo mundo. Cidadão de bem, obviamente. E, de repente, um cidadão que não seja de bem, não é que, de repente, ele passe a ser, né? Não tem como pensar diferente disso. Mas é importante pra autoestima da pessoa, sabe? Pra ela saber como se comportar. Mulheres, principalmente. É, então, assim, ó, tu dava, tu já treinou a polícia já, né? É, eu tive a oportunidade de passar, fazer tipo um seminário com alguns membros, na época foi da Bike Patrulha, aqui em Blumenau. Foi uma experiência sensacional, assim, aprendizado de ambos, tanto meu quanto deles. E espero fazer isso de novo, mas eles são muito bem preparados. O que aconteceu isso? Foi uma iniciativa de quem? Um aluno meu era, ou é, não sei como é que ele tá hoje, da Bike Patrulha. E aí, ele me perguntou, ele falou que, na época, eles estavam tendo aula com alguns outros profissionais de artes marciais também, e estavam meio que querendo fazer uma... Esqueci como é que se fala. Enfim, várias... Tiveram... Tiveram um tour de diversas artes marciais. Sim, eu vou só citar nomes, mas eu não tenho certeza se foi isso, tá? Mas tipo, vou fazer uma aula um dia de judô, outra aula de karatê, outra aula de krav magal, outra aula de kung fu, outra aula de taekwondo. Entendi. E aí, taekwondo, lembraram de mim. Legal. E aí, me chamaram, a gente conversou, e não, beleza, vamos fazer um treinamento. Foi bem bacana. Uma experiência, assim, realmente bem legal. Eu costumo até dizer, pô, tem gente que é contra a polícia, né? Eu ajudo a treinar. Mais ou menos isso. Quem é contra a polícia, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas tem, né, cara? Tem. Ah, tem. Cara, eu queria ver, eu receberia alguém aqui que viesse pra falar por que é contra a polícia. Sim. Eu queria ouvir, qual o argumento? Por quê? Eu acho que a gente vive numa sociedade que não... É opressor. É violento. É só não fazer besteira, pô. Quem não deve, não tem. Ah, assim, eu acho que a pessoa vive numa ilusão de que o mundo vai conseguir em algum momento, assim, não interessa se o mundo for... Se todos tiverem educação, se todos tiverem dinheiro, se todos tiverem as condições das quais a gente deseja. Infelizmente, o ser humano é o ser humano. Assim como tem gente que tem altas... Tem condições financeiras que são monstros. Então, assim, dizer que a polícia não é necessária, ao mesmo tempo, claro, eu tenho que pesar pros dois lados. Com certeza tem muito policial que é um merda. Sim, normal. Em todo o ambiente tem. Você tem que expurgar esses caras lá. Mas agora generalizar e dizer que não deveria existir polícia, a pessoa tem que ser um imbecil, porque provavelmente essa pessoa, quando passar por uma situação, ela vai ligar pra polícia. Vai ligar pra polícia. Sim, vai. E tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que acha que pode fazer o que quer da vida. Por exemplo, uma das ocorrências que eu praticamente é o que eu vejo nos noticiários, que mais se intensificam, pelo menos aqui em Blumenau, é som alto. Polícia vai entender barulho de som alto. Cara, pra mim não faz sentido. Mas, enfim, é o que tem. Se todo mundo tivesse o bom senso de saber respeitar o direito do próximo, o meu direito acaba quando começa o teu. Então, assim, a gente precisa ter esse bom senso. Se o pessoal tivesse esse bom senso, talvez a polícia iria agir em outras situações mais sérias. Isso pra mim não deveria ser sério. Sim. Pô, não faz muito sentido. Mas, hoje tem muito essa questão de eu faço o que eu quero, vai assim. É que, assim, existe algum dado de quantas pessoas praticam alguma arte marcial? Não sei. Se tem, Eu realmente não conheço. Eu parto, assim, é questão de educação. Educação. A gente tá falando, assim, a educação básica, hoje, ela não consegue ensinar esses valores. Ela já não ensina esses valores. Então, a arte marcial é um resquício que ainda existe que ainda pode ensinar valores às pessoas. Então, tu parta isso. O ser humano tá lá, cara. O ser humano é extremamente mal educado e, cara, a maioria, é um monte de imbecil. É, tu tocou num ponto importante, assim, a arte marcial é um resquício. Claro, tem outras coisas também que ajudam nesse ponto. Tem, mas... Mas, eu vou te dizer, cara, assim, com dor no coração eu falo isso, mas eu vejo que a arte marcial tá perdendo força. Exatamente por isso. Porque, não sei se seria modismo, enfim, eu não sei exatamente o motivo, mas eu vejo que cada vez mais a arte marcial tá enfraquecendo. Porque cada vez menos as pessoas querem responsabilidade. Claro, sem generalizar, tô dizendo, no modo geral. Então, é difícil você conseguir colocar regra numa pessoa que pensa que ela é a regra, que ela faz o que ela quer da vida. Sabe? Porque, um exemplo que eu dou, assim, meio esdrúxulo, mas, enfim, por que o condomínio tem síndico? se não tiver alguém pra colocar a regra, vai virar a zona. Sim, alguém precisa tomar a decisão. Tem que tomar a decisão, cara. E, assim, numa academia, numa escola de artes marciais, quem faz as regras? É o professor. Tem que seguir o que o professor manda e acabou. Não tem essa. Ah, pode argumentar? Claro que pode. O professor pode falhar, pode, de repente, fazer uma coisa que não deveria. normal. Senta, conversa, chega no acordo. Mas, se a gente não tiver esse guia, né, de, porra, de, esse aqui é o caminho, vamos nessa linha aqui, que vai dar certo. Cada um vai fazer o que quer da vida, cada um vai achar o que quer da vida, daqui a pouco o pessoal vai achar o que é certo e o que é errado e o que é errado e o que é errado e o que é certo, como já tem gente achando, inversão de valores. Hoje, outra coisa que eu costumo falar é a questão de honestidade. Hoje, o cara ser honesto virou notícia de TV. Ah, absurdo. Cara, isso pra mim não faz sentido. Porra, o cara achou uma carteira com mil reais e entregou pro dono, virou notícia. Cara, é obrigação dele. Não tirando mérito, não desmerecendo nenhum, mas é obrigação. A gente ressaltar isso é mostrar que realmente é exceção. Isso é raro e não deveria ser. Isso pra mim é um absurdo. Eu vejo isso e fico, porra, cara, mas o que ele só fez o que deveria fazer, por que que virou notícia, sabe? Por isso que, isso é uma coisa que a arte marcial eu vejo, que ela ensina e a arte marcial é o ambiente mais receptivo possível, porque ali tu pode ter alunos de diversas religiões, diversos credos e não interessa a cor, não interessa nada. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. É difícil se tem ambientes assim. Hoje, o ambiente que a gente mais tem é de segregação e polarização, então, não dá. É comum, tá? Esses dias aconteceu, mas não foi uma vez só. É comum as pessoas me perguntarem se eu dou aula, se eu tenho uma turma exclusiva pra mulheres, por exemplo. não, não tenho. A arte marcial ela não separa, ela une. Então, por que que eu vou ter uma aula específica pra mulheres? Claro, às vezes a mulher vai se sentir melhor fazendo um certo movimento quando tem outra mulher por perto, tipo uma defesa pessoal com um agarrão, por exemplo. Mas se o homem que tá ali, ele tiver o espírito das artes marciais dentro dele, ele vai fazer o que for com uma mulher e a mulher não vai se sentir ofendida, abusada por aquilo, porque ele vai estar ali ensinando, ajudando, protegendo e vice-versa. Homem com mulher, mulher com homem, não importa. Mas é que a gente não separa, por isso que eu não quero, assim, eu não vou fazer uma turma apenas feminina, porque não faz sentido, sabe? Respeito quem faz, nada contra, mas não é a minha praia, pra mim foge um pouco do espírito, que é o espírito coletivo, o espírito de grupo, um ajudar o outro. Vamos supor, uma mulher que entrar numa academia de arte marcial pra aprender a se defender de um homem. Como é que ela vai aprender a se defender de um homem treinando com uma mulher? Sim, faz sentido. Não tem como, cara, são pessoas diferentes, são perfis diferentes, são massas diferentes, são psicologias diferentes, são situações diferentes, então você precisa ter essa variação. realmente, mulher, cara, é foda. uma situação como essa pra mulher, assim, de não poder andar na rua ou nos ambientes e não poder andar à noite, porque existe, cara. sim, não tem como negar isso, não tem como negar. Infelizmente, a sociedade está assim, né? A sociedade, ela está, ela está vivendo um momento que é muito delicado você tomar dores, né? A gente precisa, obviamente, analisar os dois lados de todas as situações, sempre. Mas no modo geral, está difícil realmente para as mulheres andarem. Está difícil. Então, principalmente, por isso que eu digo, principalmente elas, para ter uma autoestima, um autocontrole, uma segurança melhor para lidar com as coisas, sim, eu sou super a favor de treinar uma arte marcial, mas com ressalvas. Professor de qualidade e ambiente que, de fato, vai fazer com que ela treine para aquele objetivo. Taekwondo é uma boa opção? É. Tem outras que são boas também? Tem. O Krav Maga, por exemplo. Adoro o Krav Maga, já fiz algumas aulas e eu sei que é uma atividade muito boa para a autodefesa. Mas aí a pessoa, ela precisa saber o que ela quer. Ela quer treinar Taekwondo para a autodefesa ou ela quer treinar Taekwondo para pegar o conhecimento todo, que é o que a gente falou ainda agora. Sabe? Se a pessoa quer treinar Taekwondo apenas como autodefesa, não é o Taekwondo que ela vai ter como melhor opção. Porque ela vai ter que sim treinar a autodefesa, mas ela vai ter que treinar todo o conteúdo teórico de nomenclatura, de base, de repetição. Tem gente que odeia fazer repetição. Pega lá um movimento de chute, por exemplo. Tem uma frase do Bruce Lee que eu costumo dizer, que eu costumo falar. Eu não tenho medo do cara que treina mil chutes uma vez só, diferente. Eu tenho medo do cara que treina um chute mil vezes. porque esse cara está no caminho da perfeição. Só que tem muita gente que não tem essa paciência. Vai fazer lá. Às vezes acontece de eu chegar lá na turma e botar o pessoal para socar, ficar socando 10, 15 minutos fazendo a mesma coisa. Sai com os ombros pesados. Mas é que está criando o neurotransmissor. Está ativando o neurotransmissor. Numa hora, num determinado momento que for precisar usar aquilo ali, ela não vai nem pensar em fazer aquilo. Ela vai ficar natural. Um treino de arte marcial de autodefesa também precisa fazer com que esse movimento seja natural. Só que é mais específico. não é tão amplo assim. Tipo, tem um soco do Taekwondo que você abre a base, tipo base cavalo do Karatê, base cavalo e fica fazendo um movimento de soco. Aquilo eu vou usar na defesa pessoal como? Não vou usar. O cara vai vir me agredir, eu vou fazer uma base cavalo e vou dar um soco nele. Isso não existe. Sim. Mas a gente treina. Faz parte do nosso conteúdo. Se a pessoa quer treinar apenas a autodefesa, vai procurar uma arte marcial mais enxugada, mais fechada para o objetivo dela. não estou dizendo que o Krav Maga é enxugado, só estou dando um exemplo. Claro. Então, nada impede de um professor de Taekwondo montar uma turma específica para a defesa pessoal. Sim. Mas aí não é Taekwondo. É defesa pessoal. Taekwondo é Taekwondo. Jiu-Jitsu é Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu é Jiu-Jitsu. As adaptações, na minha cabeça, ela precisa ter nome diferente. Tipo, a pessoa quer treinar Taekwondo para emagrecer. Taekwondo emagrece? Sim. Numa aula minha, facilmente chega a mil calorias perdidas. Facilmente. Mas esse é o objetivo do Taekwondo? Não é. Não. É uma consequência isso. Então, se eu quiser montar uma turma específica para emagrecer a galera, vou botar lá um Taekwondo Fit. Que seja. Enfim, isso só dando um exemplo. Sim, só exemplificando. Se eu quiser fazer uma coisa para o pessoal ficar mais veloz, treinar para a corrida, eu tenho metodologias para treinar pessoas para criar explosão muscular. Vou botar um Taekwondo Speed. Mas não é o Taekwondo. Taekwondo é o todo. Uma vez que eu vá ramificando e adaptando para determinados objetivos, já não é mais Taekwondo. É isso que eu tento expor para as pessoas. Muita gente não consegue entender. Ah, normal. Acham que o Taekwondo é aquilo que vê na Olimpíada. Quem está assistindo aí agora, bota no YouTube. Provavelmente, tem gente assistindo no Spotify. Mas aí vai no YouTube. E procura lá, Taekwondo Olímpico. Opa, desculpa. Vai ver lá Taekwondo Olímpico. Vai ver a desgraça que é. Na minha opinião, é desgraça. Porque fugiu da essência. Agora, a mesma pessoa que viu o Taekwondo Olímpico, bota Taekwondo Raiz ou Taekwondo Old School no YouTube também. É outra história. É, tu falou do Bruce Lee. Vi a diferença. Eu ia te falar, tu falou do Bruce Lee, eu pesquisei. Pesquisou já? Não, famosos que são conhecidos ou faixa preta em Taekwondo. Cara, Chuck Norris, oitavo dan. Ele é grão-mestre. O Chuck Norris, tu viu, do Violar Mercenário 2, né? Na questão dos Duns, acho que chegou no primeiro. Eu sou o quarto. Eu sou o quarto Dan. Não, tu comentou até o primeiro, mas quantos possíveis são? Do Dan, que é grau de faixa preta, né? São 10. Caraca. Depois ainda tem uma mais. Mas tal, Chuck Norris não é 10. Talvez, eu não sei de quando era essa notícia também. Não, mas é que assim, o 10 só existe um no mundo. Assim, é como se fosse o rei. Aí, existem uns nonos que podem ser candidatos a décimo, só que eles só entram quando ele morrer. É tipo o rei mesmo. Assim, é um negócio surreal. Sou coreano, né, cara? Os caras não estão de bobeira, né? Caramba. E aí, eu sou o quarto, sou já a grau de mestre. Aí, tem o Chuck Norris ali. Pô, o Chuck Norris matou uma naja, né? Nos mercenários do Renacan. A naja mordeu ele e a naja que morreu. Cara, não. O Chuck Norris, eu falei, cara, quando eu olhei a lista, eu falei, cara, vocês não deviam ter começado com o Chuck Norris, o primeiro da lista. Já começou com, provavelmente, mais top. Só que os caras fizeram dois extremos, Porque daí veio Barack Obama, ele é faixa verde, o Ibrahimovic, faixa preta, o Beckham. O Beckham não sabia. Faixa preta também, os filhos dele, os filhos dele fazem taekwondo. Wesley Snipes, que daí é ok, eu acho que eu imaginei, Elvis Presley, Arnold Schwarzenegger, Papa Francisco, velho. Você não sabia também, o Papa Francisco. Diz lá que ele recebeu a faixa preta honorária e tal, não sei o que, mas ele fazia taekwondo. Eu falei, cara, que animal, o Papa Francisco. Aí tava indo animal, até eu ler, Kiko do KLB. Eu falei, cara, que notícia de merda. Ele perdeu toda a credibilidade. Eu falei, não, eu tenho um monte contra o KLB, por ser o KLB, mas eu não sei o que, mas eu não sei o que, tem o Anderson Silva, que não tá nessa lista. Ah, um deles lutou MMA, eu acho. O Anderson Silva. Não, o Anderson Silva taekwondo também, né? Não, mas do Kali B. Sim, sim, ele lutou. O Anderson Silva, eu não sei exatamente, se isso que eu tô falando é pura realidade, mas eu acho que ele começou no taekwondo. Pode ser. E aí ele foi pra outras modalidades lá, acho que foi pro Maitai, alguma coisa assim. Pode ser. Tem o Bruno Coreia, também é um lutador do UFC, não sei se atualmente ele tá no UFC, mas ele já participou de alguns eventos. Conor McGregor, esse é também a faixa preta, acho que ele começou no taekwondo, inclusive. E tem mais alguns aí, mas agora eu não vou lembrar. Tem mais alguns assim, mas é que assim, o taekwondo, a gente não costuma, um dos princípios do taekwondo, a gente não é muito a favor de MMA. Eu gosto de MMA e assisto. Eu gosto e assisto. Mas nós não somos muito a favor, porque perde a essência. Ah, eu te entendo. Perde a essência. Então não faz muito sentido. Se a gente luta como arte de guerra, não faz sentido a gente criar eventos pra isso, né? Eu estaria indo contra os nossos princípios. E dizem algumas pessoas que quem de fato utilizar o taekwondo de uma forma que não condiz com os princípios, é banido da modalidade. Então lá na Coreia, por exemplo, deve ter alguma coisa relacionada. Aqui no Brasil existem as federações e existem a confederação, que é o órgão máximo no Brasil, é a CBTKD, a Confederação Brasileira de Taekwondo, que é vinculada ao COBE, Comitê Olímpico Brasileiro, que faz os eventos das Olimpíadas e tal. E dizem que se algum atleta federado, certificado, enfim, que seja, fazer besteira, brigar na rua, dar porrada em alguém, ou utilizar de forma indevida as artes marciais, ele pode ser banido do esporte. Não sei se já tiveram casos, mas acredito eu que sim. Porque você não condiz com o que você está treinando, sabe? Não faz sentido. Volta àquela questão que a gente falou lá no início. As artes marciais de manter... Se eu estou treinando para ter autocontrole e autodefesa, por que eu vou ficar me exibindo? O UFC é exibição. Você não está se colocando à prova. Você quer lutar por dinheiro. É simples. Pode colocar à prova? Pode. Mas o principal não é isso. Tanto tem gente que se aposenta. Ganhou, tinha que ganhar, nada contra. Eu acho que os caras chegando lá, para mim, merecem. Eu não tenho competência para chegar lá, talvez porque eu não tenho objetivo. Mas não tenho respeito. Não é o que você busca. Mas foge um pouco do conceito das artes marciais. Então, quem é do taekwondo, não é muito comum falar que veio do taekwondo no MMA. Eu, particularmente, como eu tenho 30 anos de experiência de taekwondo, eu consigo analisar um movimento de quadril e saber se aquele cara veio do taekwondo ou não. Porque é uma característica. A gente consegue perceber, mesmo comparado às outras artes marciais, você fala, não, aquilo ali é taekwondo. É diferente. A gente trabalha com uma forma, uma técnica diferente. De novo, não melhor nem pior. Diferente. E aí, quando eu vejo uma pessoa chutando, um posicionamento de quadril, uma amplitude, um encaixe da base, um movimento de rotação, isso eu já consigo ver. pô, esse cara, se não é especialista no taekwondo, ele já treinou e bem. A gente tem umas premissas no taekwondo que é muito específico. Tipo, a gente tem o centro de gravidade, a gente treina sempre no nosso eixo, a gente nunca vai para as extremidades. A gente sempre canaliza a energia no centro, no body center, no core, e joga para a ponta. É que nem você vai jogando uma linha. Você pega uma linha, vai rodando e pum, e joga. Tem arremesso de peso. Vai e joga. É mais ou menos isso. A gente vai canalizando, fazendo toda a harmonia corporal, para quando executar um movimento, jogar com o máximo de força possível para a ponta. Isso é a mesma coisa que quebrar a telha? Telha, madeira, tijolo, gelo. Então, tu quebrou, tem algum... Claro, a técnica é uma curiosidade que eu tenho também, mas a quantidade também tem, assim? Ah, o normal? Conforme você vai se graduando, isso depende muito também de professor, de mestre. Isso está no processo de graduação? Tá. Ah, que louco. No meu exame para faixa preta, eu tive que quebrar 10 telhas empilhadas. Um em cima da outra e 10. Tem marca? Os caras assim, tipo, só não pode ser aquela. Tem tipo, tem tipo. É, tem que ser um tipo X. Cara, eu não sei se é francesa ou se é portuguesa. Eu sempre confundo. Eu não sei, mas é um desses dois. Tem que ser uma específica, claro. Mas é por conta do desenho dela. Não é por conta de densidade, de rigidez, nada disso. É por conta do desenho mesmo. Para ela ter um encaixe um pouco melhor e tal. Claro que tem gente que quebra outros tipos de telhas também. Mas tem um padrão, podemos dizer. E aí, no meu exame para faixa preta em 2012, eu fiz o quebramento de telhas, 10 telhas, e recentemente, há uns 3 anos... Você quebrou na primeira? Como é que tu treina isso? Tu já treinava... Gradativo. Treina com uma, com duas, com três, com quatro... Tá, e você já não quebrou a mão? Já não... Não, eu já cortei. Já cortei. Cortou feio? Não, não cheguei a levar ponto. Mas a mão ficou toda arranhada. Porque quando você dá um impacto na telha, a telha vira caco, né? E aí caco pontiagudo. E aí quando a mão ela vai passando, o caco pode cortar. Atualmente eu coloco uma flanela, ou alguma coisinha assim em cima, que é para quando você bater. Ok. A flanela envolve a mão e protege de corte. Mas vai ficar roxo, vai ficar dolorido. Não, o impacto não vai mudar. Não tem como mudar. Tem gente que fala, ah, botou uma toalhinha, fica mais fácil. Vai, faz, pô. Mas qual que é o principal da técnica, assim, de que tu percebeu dos teus aprendizados? Porque eu imagino a loucura deve ter sido de que tu quebrar a primeira e tu ir sentindo a dificuldade algumas vezes de não quebrar, sei lá, três, tu bater e quebrar duas. E tu ter que ir testando. Já aconteceu. Já aconteceu de eu colocar três e quebrar nove. Desculpa. Colocar dez e quebrar nove. Dói demais. Dói muito mais do que se quebrasse as dez. Porque para. Então, assim, é uma frustração? Às vezes, sim. No meu caso, foi porque era um evento. Era um evento na Academia Cícola, que eu dava aula aqui. E aí eu fui quebrar dez, por algum motivo, adrenalina, não sei o que aconteceu. Me desconcentrei e não quebrei tudo. Quebrei nove. Porra, mas mesmo assim, a galera deve ter ficado... Para muita gente, pô, legal. É que pratica. Não era o que eu queria. Então, mas aquilo serviu de aprendizado. Na próxima, eu me controlei um pouco mais, concentrei um pouco mais e foi. Você falou da técnica. A técnica é o seguinte. Existe um processo muito simples que a gente... Que a gente... Eu, praticamente, ensino. Não é todo mundo que fala dessa forma. Mas eu ensino que é o seguinte. Se eu tenho um objeto aqui e eu quero atingir esse objeto. Se eu tenho uma força... Se eu quero uma força aguda, eu bato e fico. Eu bato intenso. Se eu quero uma força com mais pressão, com mais projeção, eu não imagino que ele esteja aqui. Imagino que ele esteja aqui. Então, ela vai passar, transpassar. No caso da telha, imagina o seguinte. A telha está aqui. Se eu fizer o movimento... Para quem está vendo, é em uma posição. Ela está... Se eu pensar que a telha está aqui, eu vou quebrar só a primeira. Só que tem 10 para baixo ainda. 9 para baixo. Então, tu mira na última. No chão. No chão, tá. Porque a última... Se eu mirar na última, eu vou parar antes. Porque conforme você vai quebrando, elas vão se amontoando e o peso vai ficando cada vez mais denso. É um psicológico também. E é a questão da energia. Você concentra a energia, tem a força. Aí tem diversos tipos, né? Tem gente que quebra com a mão, tem gente que quebra com o cotovelo, tem gente que quebra com a cabeça. Eu já vi. Qual que é o mais foda? A cabeça eu nunca fiz. É, então... Eu não sei te dizer, isso é meio intenso. Mas assim, o cara tem que ser cabeça dura para fazer aquilo ali, né? Caralho, como é que fica? Tem gente que faz com telha incendiada, eu já vi. Joga lá um pouquinho de álcool. Mas muda? Ou é só para show? Não, é só para espetáculo. Porque tu botar o fogo, assim, o impacto é rápido, não vai mudar. Não. É para bonito, né? Não, é espetáculo só. Só para chamar atenção. Mas como é que tu se prepara? A minha curiosidade está a tua mente nesse momento. Qual que é a tua técnica? Do tipo, o que que tu pensa para processar antes de tu dar o golpe? A gente pensa, assim, eu sempre falo para a galera, cara, você tem que treinar e ver você fazendo o que você quer fazer. Então, por exemplo, se eu estou me pressupondo, pressupondo não, me sujeitando a quebrar 10 telhas, eu tenho que visualizar uma técnica de visualização que eu vou quebrar as 10 telhas. Aconteça o que acontecer. Se eu tiver que quebrar a minha mão, vou quebrar a minha mão, mas eu tenho que quebrar as 10 telhas. E, cara, assim, é um negócio impressionante. Conforme você vai treinando, isso vai ficando cada vez mais claro. A vista escurece, você não vê nada em volta. Nada, nada, escurece, você só vê aquilo que está ali na tua frente. Não ouve nada, fecha, e você só ouve aquilo ali. Conforme você vai se concentrando, aí tem a respiração que você tem que fazer, tem que se relaxar, não pode estar tenso. Muita gente pensa ao contrário, para você dar um golpe forte, tem que estar tenso. Não é assim. Quando você dá um golpe forte, tem que estar relaxado. Quando você está tenso, a energia não passa, ela não flui. Ela para, em algum lugar ela vai parar. Quando você está relaxado, a energia passa, a energia flui. E aí vai com mais força para a intensidade, com mais intensidade para a ponta, que no caso é a área de contato. Então você se concentra, fecha e visualiza. Eu vou quebrar. Isso não é autoconfiança. Não. Porque quando você vai com muita autoconfiança, aconteceu comigo. Eu quebrei 9 ao invés de 10. Ah, um espetáculo. Sim, mas não era o que eu queria. Eu fui com muita certeza de que eu ia fazer aquilo ali. Mas é diferente de você ter certeza e você se ver fazendo. Às vezes a gente tem certeza de alguma coisa que a gente nem sempre acredita. Então, vou conseguir, mas fica aquele pezinho, aquela... Vai ou não vai? Mas não. Aí você se concentra, faz a movimentação, respira, vai canalizando, vai respirando, relaxando. Tu limpamente, assim, tu desesvaziamente. Pode estar caindo um mundo, pode estar tendo um terremoto. Você não vai prestar atenção em nada que está em volta. O teu único objetivo é aquilo. Cada vez que você... Se você repara pensar em alguma coisa em volta, você se distrai. Quando você se distrai, você perde foco. Perdeu foco? Perde concentração. Perde concentração, perde força. É uma habilidade raríssima de se conseguir hoje. Porque isso, você fazer, isso deve te ajudar muito para as coisas do teu dia a dia de tu conseguir se concentrar. É. É muito difícil. Eu costumo dizer que quem faz muita coisa não faz nada. É, mas o fato de tu fazer repetidamente isso te ajuda a ter um... O teu cérebro está programado porque ele já sabe o mecanismo para focar em alguma coisa ou para se concentrar. E assim, vou ser bem sincero para você. Quando eu fiz o quebramento de 10 telhas, eu tinha 18 anos na época. Eu era... Hoje eu tenho mais ou menos 100 quilos. naquela época eu tinha a mesma altura com 58. Cara... Porra... Assim, é um palito, um palito de verdade. Eu não tinha músculo. Mas para te ver como era, não é só a questão física. O que conta não é músculo. Claro que a densidade muscular ela te ajuda a você ter a explosão, mas não é só isso que conta. E naquela época, eu te juro, eu acho que eu treinei duas vezes. Eu falei para você de projeção, porque é o que normalmente as pessoas treinam. Vai treinar com uma, com duas, com três, com quatro, vai pegando confiança e vai ampliando. Quando eu fiz o exame para a faixa preta, foi meio que na surpresa. Eu não sabia que eu ia ter que quebrar aquilo. Ah tá, tu disse que os caras chegaram do nada e... É, não foi do nada, mas foram, sim, algumas semanas antes. Eu só treinei uma vez. Uma vez? E uma vez foram com nove telhas. A primeira vez que eu treinei, quebramento especificamente, foi com nove telhas e foi mais ou menos... Foram... É, uns dois meses antes do exame de faixa. Eu não poderia treinar depois, porque se eu machucasse a mão eu não ia conseguir fazer na hora. Ah, tá. Isso que é o embaçado. Tu chegou a fazer... Quando tu treinava isso antes de fazer o exame, ou... Tu conseguiria treinar umas três vezes ou isso é uma coisa... Não, faz num dia e espera... Um intervalo de 45 dias, talvez. Talvez. Porra! Vou te dar um exemplo. Recentemente eu fiz um vídeo que tá na lua do meu canal. É, é tenso. Recentemente eu fiz um vídeo aqui, eu vou até fazer um parêntese aqui que eu... Acho que a pessoa vai entender. Rafael é um cara que fez aquele vídeo meu em Espírito Nomável. Comandei pra você, não sei se você teve tempo de assistir. E aquela cena do quebramento foi feita duas vezes. Porque a primeira deu problema no cartão. Que? Eu só consegui gravar 45 dias depois. A primeira ficou linda, linda. Cena linda. Quebrei tudo certinho, bonitinho. na hora que ele foi editar foi tentar tirar o arquivo do cartão. Ô, Rafael. Corrompido. Rafael Borges, da produtora lá. Produtora Black Hat, ó. Tá me devendo. Não vou esquecer nunca mais isso. Aí ele gravou. Aí, pô, beleza. Pô, maior sucesso. Tudo certinho, tudo legal. Aí ele chegou em casa e foi começar a editar. Ele falou, ih, cara, tem uma notícia ruim pra te dar. Aí eu, o que, cara? Pode ter perdido todos os arquivos. Tudo menos o meu... Menos esse. Ele falou, é, foi esse que eu perdi. Só esse que deu pau. Foi esse que eu perdi. Eu falei, cara, então espera, 45 dias. Não tem como. A mão fica roxa, vai ficar dolorido. E aí, se você tiver lesão em cima de lesão, obviamente você pode ter um dano muito maior. Então, é claro que eu poderia ter feito com 25 dias antes. Sim, mas, cara... Podia. Só que eu dei uma margem. Com prudência. E eu tinha que ter dado uma margem maior. Eu só não dei essa margem tão grande porque eu tava ansioso que eu queria ver o vídeo pronto. Aí deu lá 45 dias, olhei pra mão, não tem nenhuma marquinha, não tá dando nada. Bora. vai. E aí, por sorte... Foda essa ideia, não quebra. Pois é, aí tem que esperar mais um tempo. Porque não tem como. Assim, o impacto é muito violento. É muito violento. Por mais que você tenha a técnica, mas, cara, pega um bloco de 10 telhas e bota um em cima do outro e faz assim. Tu tem alguma previsão de tu vai fazer isso de novo? Algum dia eu quero assistir. Cara, eu faço assim, quando quiser eu faço. Meio que... Tem 10 telhas ali fora. Contanto que não seja 45 dias entre uma e outra. Mas é que assim, pode ser que desse ato, pode ser que fale. Sim. É normal, aqui nenhuma pessoa não é um ginásito. Mas o propósito disso, o propósito é mostrar a questão da energia, a questão da concentração. Energia, concentração, É uma demonstração da arte marcial e da efetividade dela, talvez seja isso. É obrigado a fazer isso para o exame de faixa? Não. Não é obrigado. Porque tem gente que não vai fazer. Sim, mas aí tu ganha uma estrelinha, pelo menos, se tu fizer. Só que você tem um diferencial. Você tem um diferencial. E é uma coisa que você vai levar para o teu currículo. Você vai apresentar. É bacana. Se eu fosse fazer taekwondo, eu ia querer no meu exame tentar fazer isso? Exatamente. Tem como? Tem. Posso treinar? Pode, então vai. Mas tem pessoas, por exemplo, como é que eu vou botar um idoso para fazer isso? Não tem? Alguns até fazem. Sim, mas... Não dá. O taekwondo é adaptativo. E isso não tira a possibilidade desse mesmo idoso conseguir ser um faixa preta. Nunca. Porque isso não é o principal. Isso é um, como tu falou, é um plus. Legal, mas isso não define se tu é um bom... É. Por exemplo, o taekwondo, ele é, como eu te falei, ele é 90% chutes, pernas. E de fato é. Tem as outras partes, mas são mais. Um paraplégico pode praticar. O cara vai lá na cadeira de rodas e vai fazer o movimento. Tem diversos vídeos na internet fazendo uns faixas pretas de cadeira de rodas e fazendo defesa pessoal. Fazendo sequência de movimento que a gente chama de punse que algumas pessoas chamam de fórmulas. São sequências pré-definidas. Né? No... Para ficar mais fácil o kata do karatê. Todo mundo vai saber o que é kata. Tá. Aí tem gente fazendo em cadeira de rosa. Pega cadeira de rosa, vira para um lado, defende, vira para o outro, soca aqui, defende aqui, só não vai conseguir fazer chute normalmente. Sim. Simples. Mas tem, porque a gente tem pessoas especiais treinando, a gente tem pessoas com deficiência intelectual treinando, e é óbvio que vai adaptar de acordo com a possibilidade de cada um, sendo que o professor ele precisa puxar cada vez mais do aluno. O professor, o papel do professor no meu ponto de vista é tirar o cara da zona de conforto o tempo inteiro. Sem dúvida. O tempo inteiro. Se a pessoa acha que ela não é capaz, já é um grande indício de que ela não vai conseguir fazer. Ou que ela precisa mais do que nunca da arte marcial para mostrar que ela tem condições de conseguir, sim. E o professor tem que estar ali para puxar. O professor ele precisa fazer com que você saia da tua caixa. Saia do teu limite. É claro que às vezes fisicamente tem coisa que você não vai conseguir fazer. Simples. Hoje eu tenho 38 anos. Eu sei que eu não consigo fazer certas coisas que eu fazia quando eu tinha 18. E se a gente não tiver essa noção, esse bom senso, essa consciência de que, pô, cara, a idade vai vir. As limitações vão vir. Se a gente não tiver essa consciência, a gente vai ficar se frustrando. Se a gente tiver o autoconhecimento, a gente não vai se frustrar. A gente vai se adaptar e saber que, pô, isso aqui eu já não consigo fazer, mas aquilo ali eu ainda consigo. Então, eu vou fazer. Se eu acho que eu posso dificultar o processo de envelhecimento, me colocando à prova, me desafiando sempre, por que eu não vou fazer? Vou ficar sempre naquela zona de conforto ali? Para quê? Zona de conforto ninguém evolui, cara. Eu sempre costumo dizer, evolução está fora da zona de conforto. Sempre. Você está ali num, cara, assim, é um estilo de vida. Não existe conforto na zona de crescimento. Não tem. Para investir a palavra, a frase. Eu já dei aula para pessoas com síndrome de Down. Tive uma turma com pessoas com síndrome de Down. Cara, foi um aprendizado, assim, eu era o professor, mas quem aprendi era eu. Que louco. O negócio, assim, meio paradoxo, mas é assim, porque a gente vê, eu precisava ajustar o treino de acordo com o que aquelas pessoas ali estavam, a forma que elas tinham de aprender. É exato. A tua forma de ensinar tinha que ser adaptada para a forma deles de aprender. Menosprezar? Nunca. Pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra, mas a forma de ensinar é diferente. Às vezes tem que ser uma forma um pouco mais lúdica para pessoas que têm mais dificuldades, não necessariamente as pessoas de síndrome de Down, mas no modo geral. Tem pessoas que não têm síndrome de Down e que têm dificuldade de aprendizado, têm dificuldade de coordenação motora, por exemplo. O tegundô tem muita coordenação motora. Quando pega um aluno que tem dificuldade, como é que a gente vai trabalhar? Cara, são exercícios que muitas das vezes a pessoa nem imagina o porquê que ela está fazendo aquilo ali. E vão se conectando e virando... E no final das contas ela se conecta. Então, esse estalar de dedos o professor tem que ter. Porque às vezes quando você vai fazer um movimento, por exemplo, vai fazer um chute na cabeça, um exemplo, chute na cabeça. Às vezes você não consegue fazer, mas você tem flexibilidade, a tua perna sobe. Subiria, né? Subiria? Subiria. Sim. Mas por que não está subindo? Talvez você tenha um encurtamento numa musculatura embaixo, atrás do joelho que tu não percebe. Às vezes você não tem o fortalecimento da panturrilha que vai te sustentar com o pé lá em cima. Então, tudo é amarrado. Não adianta eu querer te ensinar a correr se tu não sabe andar. Tem bastante alongamento nas aulas do tecno do? 100%. Cara, assim... Só isso, para quem é leigo, só isso já é um grande fator da saúde, porque eu sou todo encurtado e eu sou cheio de problemas hoje para os esportes atleticos. Seat, provavelmente, né? Ah, sou todo fudido. Mas por quê? E hoje, assim, eu faço exercício todo dia, mas eu não posso fazer da forma que eu gostaria. Por quê? Porque se eu correr três vezes na semana, esquece. É joelho, é tornozelo, é quadril, sou todo fulido. Mas daí, depois que eu comecei, eu fiz yoga, faço bastante alongamento, me ajudou. É ridículo quando você ajuda o alongamento. É absurdo, é absurdo. E como tu falou ali do taekwondo, porque eu imaginei por causa dos golpes, tudo, então... É, a gente tem algumas premissas, né? Tem o fortalecimento, que é o que vai te sustentar no controle de um chute, por exemplo, e na precisão. Você só vai ter precisão se você tiver musculatura rígida. Você não tem precisão com a perna bamba. Sim. Não faz, não tem como. Tem a flexibilidade, que é a condição que você tem de ampliar o teu movimento, você fazer um movimento mais articulado, mais plástico. Tem o alongamento, que é você fazer uma abertura, por exemplo, você conseguir encostar as pontas dos dedos nos calcanhares, sem dobrar as pernas, fazer aí o tal do espacate. As pontas dos dedos no calcanhar? É. Não é só na ponta do dedo do pé, né? No calcanhar, lá atrás, encostar a cabeça na canela. Ah, não. Tá, até acho em pé, em pé. Então, assim, tem alongamento de, dos ombros, parte dos ombros, tem a parte das pernas, parte do quadril, parte da região pélvica, cara, o corpo todo. O corpo todo, porque não adianta, eu preciso do corpo todo em equilíbrio. E tem que ir em harmonia. Volta, fazendo aquele, aquele back, não sei do que, que vocês falam lá do back. Call back. Fazendo o call back, volta a questão do equilíbrio que eu falei lá no início do taekwondo. Ele é formato do yang, né? O taekwondo é baseado no yang, no equilíbrio. Se você não tem um equilíbrio no corpo, no corpo, alguma coisa vai ficar pendente. Você precisa saber se ajustar para você fazer a técnica que precisa, para você conseguir ter explosão muscular. A explosão muscular é uma união de diversos fatores, inclusive alimentar. Muita gente esquece. Muita gente, acontece lá na escola, às vezes o aluno vai e passa mal. Enjoou, pressão baixa. Eu perguntei, o que você comeu? Recentemente, teve um caso lá que uma menina comeu hambúrguer. McDonald's antes de treino. Cara, nada contra hambúrguer. Pode comer legal, mas antes do treino não dá. O cara estava numa costela fogo de chão. Teve um, tiveram dois malucos lá que estavam treinando com a gente que eles almoçaram feijoada. Sendo que eles repetiram quatro horas da tarde o treino às sete. Fiz o cara passar mal. Fiz. Por que eu digo fiz? Porque eu sabia que ele fez, ele mesmo falou que o meu feijoado e eu fiz exercício de propósito pra fazer o cara passar mal. Passaram mal os dois. Olha, é pra você aprender a comer direito antes de vir pro treino. Porque não rende, cara. Claro. Tudo é harmonia. Então, se você vai treinar, fazer um treinamento de alta intensidade com um gasto calórico alto, você precisa ter aquilo ali pra suprir. Senão, tu vai chegar, vai passar mal, vai ter queda de pressão, vai desmaiar, vai ficar tonto. Aconteceu comigo, pô. Qualquer pessoa, alimentação é uma das bases, assim, pode ser arte marcial, pode ser qualquer coisa, cara, alimentação é mais importante de tudo. Tem que ter. De tudo. Se tu não tiver uma alimentação boa, o teu organismo, o teu corpo, não vai conseguir performar nada com qualidade. Cérebro não funciona. Não é nada, nada funciona. E uma coisa legal também de falar, assim, o treino, dentro da aula que a gente faz lá, eu tento fazer com que o Taekwondo, a arte marcial, esteja dentro do ser humano. Como? Impregnado. você fazer os movimentos com naturalidade. Tipo, esses dias eu falei sobre reflexo, por exemplo. Muita gente tem dúvida de que, pô, na hora que você está lutando com alguém, você olha no olho e olha para a mão da pessoa ou para o pé da pessoa. Eu falo o seguinte, quando a gente está lutando, a gente tem que olhar no olho porque é a nossa visão direta. a visão periférica, ela vai ficar no ombro, consequentemente. E quando você tem a visão periférica, é ela que vai te dar o reflexo, não é a visão direta que te dá o reflexo, é a periférica. É a que você está aqui e do nada vem alguma coisa na tua direção, você... Quanto de vezes você já fez isso aqui sem perceber? Aham. Mas agora, olha, para ver se não vai demorar mais para reagir, porque você vai pensar como que você vai reagir, com qual mão que você vai pegar, aí já entra o raciocínio junto. E uma coisa que eu sempre falo para os alunos é tenta fazer tudo com naturalidade. Tipo, eu tento distrair os alunos às vezes, estão fazendo uma técnica que é complicada, às vezes eu tento distrair de alguma forma, boto matemática junto, cálculo, a pessoa está fazendo um par ou ímpar, você é par, você é ímpar. Vamos lá, eu vou fazer uma fórmula, resolve a fórmula, simples, claro, não vou botar raiz quadrada, seno e cosseno, não. Mas tipo, subtração, multiplicação, pequena, um ou dois dígitos no máximo. E as pessoas têm que pensar e reagir. Ou seja, quem for par, chuta. Aí eu faço uma conta, quatro menos dois, opa, par, chuta. Errou, paga dez flexões. Porque a pessoa tem que estar concentrada. Se ela não estiver concentrada, ela não faz a conta. Claro. Por mais que seja simples, se ela estiver com a cabeça em outro lugar, isso é uma forma que eu tenho de fazer com que os alunos fechem, fechem e foquem naquilo que eles estão fazendo. e eventualmente eu dou distrações para que numa situação que você for precisar de uma situação de rua, por exemplo, numa festa, você vai se defender de alguma necessidade de fazer pessoal numa festa. Vai ter barulho, vai ter luz, vai ter um monte de gente em volta e você não sabe aquele cenário que você vai ter. Então, se você não tiver focado no que você está fazendo, cara, não vai sair direito. Não. Não vai sair direito. Então, essa forma de distração, como que você vai focar em algo que para você é natural? Não precisa focar, é natural. É mecânico. Já é meio que automático, na verdade. Então, eu estou conversando com uma pessoa. Se vier alguém segurar o meu pulso, me torcer, eu sei como sair daquilo ali sem parar de conversar com a pessoa, porque aquilo já está no automático. E isso é uma coisa que só dá com repetição. Claro, eu concordo. arte marcial é muita repetição. E é a coisa que tem que ter paciência, mas quem tem paciência hoje em dia? É difícil você ter paciência hoje em dia. Mais um ponto de que a arte marcial é algo extremamente necessário. Porque o paciência tem um ano para tirar uma faixa preta e o cara está fazendo é, pois é. Então, tem que ter, cara. Não tem como você treinar tantas coisas assim, tantas variações assim em um espaço curto de tempo. O corpo não vai assimilar. Basta que você coloque carga horária direta ou a pessoa não durma. e vai direto aprender, aprender, aprender. O corpo não vai absorver aquele tempo. Não vai absorver aquilo que precisa para impregnar, para você conseguir ensinar depois, inclusive. Como é que você vai? Você tem que entender a lógica do negócio. Não é simplesmente você chutar uma raquete ou chutar um protetor e depois não sabe nenhum porquê. Eu sempre falo para os alunos, eu não quero ensinar vocês a serem iguais a mim. Eu quero ensinar que vocês se encontrem, entendam como que funciona no mecanismo para amanhã ou depois vocês me ensinarem. E aí o ciclo vai na roda vai rodando. Mas é difícil muita gente entender isso, sabe? Porque é meio viagem, é meio louco. As pessoas são mais, querem as coisas mais diretas, né? Mas assim, o que eu consigo ver? Eu sempre falo, cara, você tem que ver além do que teu olho está enxergando. Você tem que ver o que a tua mente está te abrindo. De que forma? Por quê? Sempre fico perguntando aos alunos, por quê? Por que você está fazendo isso? Ah, porque você mandou. Não, tem que ter um propósito, aí eu vou e explico. Às vezes a pessoa não sabe, eu vou e explico de uma forma que ela entenda. E aí a coisa começa a fluir. Isso é o legal, que você vai aprendendo cada vez mais com didáticas diferentes, com pessoas diferentes, com perfis diferentes de pessoas, né? Com emocional diferente, as pessoas às vezes são mais agitadas, aí elas precisam se acalmar. Eu dou, por exemplo, no final do treino, eu dou aquele negócio chamado volta calma. É o quê? É um relaxamento com respiração guiada. Ou seja, pega um treino intenso, intenso. Inclusive, eu vou te convidar aqui já no vídeo, não corta essa parte. Não corta essa parte. Vou te convidar e você também para fazer uma aula com a gente lá na academia. Rodrigão, Hilário, para... Tá, eu só vou esperar todo o tratamento dos meus sete pinos no meu tornozelo no meu joelho. Eu tenho vontade de fazer vários esportes. Não é porque eu não quero ir. Eu só não vou porque senão tu vai ser o meu olhar e falar que merda, eu não posso dar nada para esse cara fazer porque eu não posso chutar, não posso fazer. Eu tenho, assim, nada que eu não... A hora que eu tirar meus pinos vai ficar mais fácil. Não precisa ser amanhã. Não, eu vou. Eu vou. Mas é desafio. Para você, assim, porque é muito difícil as pessoas conseguirem entender sem estar lá dentro. Claro. Ela precisa sentir aquilo. Quando as pessoas entram em contato comigo, eu falo assim, até algumas perguntas se tem aula experimental. Eu meio que sou contra aula experimental porque eu acabo tirando o foco de quem está pagando para trazer um pouco para quem está experimentando. Mas o meu lado de marketing pensa ao contrário. Não, a pessoa tem que estar lá dentro mas ela tem que saber o que ela... Tem que viver aquilo ali para saber se é uma coisa que ela vai ingressar ou não. Como é que a pessoa vai poder gostar? Ela tem que ter uma... Ela tem que saber. E ela tem que sentir. Sabe? Uma coisa é assistir. Uma coisa é você ver de longe. Outra coisa é você entrar. Você estar dentro de um clima, de um ambiente que... Aquilo ali que você vai lidar durante um bom tempo da tua vida se você quiser seguir carreira. Hoje eu estou 30 anos praticando isso. Então, quando eu entrei, eu pensei, pô, é isso que eu quero para a minha vida. Mas eu já tinha ido assistir uma aula. não é a mesma coisa. Então, você precisa viver aquilo, sabe? Então, por isso que eu estou te chamando. Cara, vai. Fazer marketing aqui. Não preciso. Não vou lá nem que seja para olhar se eu não puder fazer nesse primeiro momento. Mas que de repente... É. De repente você vai lá, você vai assistir e você vai ter outras dúvidas que vai fazer com que você pense, pô, não, legal. Sem dúvida. Vamos pensar de uma outra... Fazer uma outra forma, uma outra conversa agora para o lado de um praticante. Uma pessoa que viu a primeira... Legal. Teve a primeira impressão. Sabe? Que aí você vai ter essa noção. Entendeu? E é o que eu tento passar para os alunos. Cara, Taekwondo é isso. Taekwondo é... Claro, o meu. Tá? Digo, Taekwondo... Porque tem pessoas que ensinam diferente. Mas o que eu ensino, o que eu aprendi e o que eu acho que vale a pena investir é dessa forma. É na evolução física e espiritual, emocional, do indivíduo, respeitando limites, respeitando crenças de cada um, mas ao mesmo tempo tentando quebrar as crenças que limitam, as crenças limitantes de cada um que às vezes a pessoa vai lá e acha que não é capaz de fazer, depois vê um vídeo um mês depois fazendo aquilo ali. Alongamento. Cara, é muito comum alongamento. Chega uma pessoa lá, vai tentar alongar, não consegue botar a mão dos dedos nas pontas dos pés. Sei como é. três semanas depois vai com o que faz. Mas é, é a prática, é a repetição. Aí eu fico pensando, olha, tá vendo, falou que não conseguia aí, o cara consegue. Entendeu? Mas tem que ter alguém lá para puxar, para não pode deixar a peteca cair. Essa eu acho que é uma das grandes funções e os grandes desafios de um mestre de arte marcial, que é o que tu falou, não adianta, não é só trabalhar na técnica, é mostrar a força da mente, da perseverança, da paciência. Então, tudo isso é um composto que gera daí uma pessoa com uma vida melhor, com melhores hábitos, com melhores valores. Uma coisa assim, não sei como é que está a questão do tempo aí, se já está... Quanto tempo tu acha que a gente está conversando? Não sei, uma hora e meia talvez. Uma hora e meia? É. É mais ou menos isso aí. Então, assim, uma coisa que eu sempre valorizo e faz muito sentido para a gente do Taekwondo, eu digo isso com emoção mesmo, que é a empatia. Eu falo assim, cara, como é que eu vou aprender a bater se eu não sei o dano que aquilo causa? Você precisa ter isso em mente que é para você também ter o teu autocontrole. Se eu sei que um soco na testa vai machucar, por que eu vou fazer? Mas se eu não sei que machuca, eu vou fazer. Eu não sei o que pode acontecer, então a gente treina esse lado da empatia. Então, a gente é colocado à prova também. Nós, professores e alunos, enfim, a gente também é colocado à prova. Então, a gente sabe o impacto que a gente causa em alguém. Então, por que a gente vai causar aquilo que a gente sabe que pode machucar? Volta à questão do MMA, que é uma coisa que para a gente não faz muito sentido. O cara que está lutando com o outro que quer derrubar e quer ganhar, o objetivo dele é esse, ele vai dar um soco na testa, abre um corte aqui no supercílio, por exemplo, e depois ele vai lá e bate de novo ali. Porque ele quer ganhar a luta, ele quer fazer com que a pessoa pare de enxergar, o sangue vai cair no olho, ele vai se perder e vai parar a luta e a gente vai interromper. Nós não. Eu não quero ficar batendo em ferida. Não faz sentido eu bater em ferida. Nós somos treinados para fazer uma só. Tipo, se é para finalizar, é para finalizar com uma, não é para ficar ali matutando. Então, nós não somos treinados, por exemplo, para defender pancada. A gente não é defender, porra, imagina, eu vou lutar com um cara de Muay Thai que treina dando canelada num coqueiro. eu vou segurar um chute desse como, cara? Eu não tenho como segurar um chute desse com o braço. Cada um tem suas características. Eu não vou segurar. Então, qual que é o meu treino? É escape? Por isso, quando eu tenho a questão da agilidade, a gente tem muito step. Se locomove para frente, para um lado, para trás, para o outro, entra, bate, sai, mas tem que ser preciso. A gente não treina golpe em cima de golpe. A gente é treinado para acertar um só. É ter a precisão. E aí volto, por que eu não vou ficar dando dois, três, quatro, cinco socos num supercílio que já estava aberto? Porque na nossa teoria, um só era para derrubar. Não faz sentido. Não derrubou, você falhou. Mais ou menos isso. A grosso moral é mais ou menos isso. É como se o nosso treino não fosse o suficiente. Então, no caso do MMA, tem esse sentido. Então, cara, eu gosto, de novo, eu gosto do MMA. Sim, eu te entendi. São dinâmicas diferentes. Nós não somos treinados para defender. Nós somos treinados para primeiro atacar e fugir de um contato. Tipo, eu sempre falo, cara, os alunos, quando você for lutar com alguém, é óbvio que você tem que lutar sempre com a guarda alta. Porque se a tua esquiva não for suficiente, a guarda vai segurar. Você tem alguma proteção, claro. Eu, às vezes, dependendo da pessoa, eu já luto com guarda baixa, que eu já faço isso de propósito. Porque na minha estratégia de luta, isso é como uma isca. Eu deixo a guarda baixa porque a pessoa vai vir com sangue nos olhos, como a gente fala, e vai se desarmar. A partir do momento que a pessoa dá o golpe, ela abre um espaço. Ela abre um espaço. Então, aí vai muito da estratégia. Numa situação de luta, por exemplo, de rua, de defesa pessoal, a última coisa que a gente faz é guarda alta. Muita gente já se... Tu vê as pessoas, né? Ombro para cima, já se fechou. Nós não. A gente sempre com gesto pacificador, cara. Isso é uma forma de guarda alta. Só que eu não estou assim. Só pelo fato de estar assim, eu já me demonstro que eu estou querendo briga. Eu não quero briga. Só que se a pessoa vier de um tipo de agressão, ela não está esperando. E aí a gente entra com o elemento surpresa. Elemento surpresa é assim, é a chave do Taekwondo. Chave. A gente não deixa com que a pessoa consiga descobrir o que a gente está fazendo. Um exemplo. eu faço um treino com movimentos chutes triplos. Sei lá, três chutes em sequência num oponente. Eu sempre falo para os alunos, dá o primeiro e para. Dá o segundo e para. Só que o para não é para você simplesmente esquecer que vai ter um outro chute. Mas você tem que saber que se você precisar parar o movimento no meio, você tem condição. E não ficar exposto. ou seja, dá o primeiro, cai na postura, se segura e faz o segundo. Nunca faça o segundo movimento se o primeiro não estiver bem feito. Porque você vai sair do eixo. Sim, vai ficar aqui um retardado girando porque não acertou o cara na primeira vez e vai virar um street fighter. É, mais ou menos isso. Aí quando o cara tiver uns 300 chutes rodados e o outro está assim, esperando. O cara tomando um café. Quando acabar, eu... Me avisa. Sim, mas eu te entendi e faz sentido, mas sim, não é simples da pessoa entender o porquê disso. Você tem que desconstruir o golpe e mostrar que ele tem gatilhos em que justifica a segunda. Porque o golpe é em sequência. Só que você tem que estar preparado para parar em qualquer momento. Porque senão você vai virar um alvo. Você vai sair do eixo e o teu adversário muitas das vezes ele percebe o que você está fazendo e quais são as suas falhas. Em algumas lutas você vê e às vezes tem um minuto, um minuto e meio que as pessoas nem se atacam, só estão se estudando. E aí se a pessoa perceber qual que é a tua falha, cara, tu vai dar a primeira rodada e o cara vai te pegar de costas e já era, derrubou, acham? Tu como mestre de arte marcial, tu assiste uma luta de MMA de uma forma diferente do que o público? A gente viu isso assim, por exemplo, se eu sou leigo, agora eu estou entendendo um pouco mais, mas eu estou assistindo uma luta, os caras ficam se estudando, ah, toma no cu, é chato. Mas quem entende, talvez, olha, porra, que animal, tu aproveita talvez esse... Depende, depende. Assim, não, ver de uma forma mais analítica, sim, eu sempre, isso é uma coisa minha. Então, mas sempre tem mais do que o leigo que olha, ah, que merda é isso. Não, uma luta parada, ela é diferente de uma luta estudada. Às vezes, uma luta parada, a pessoa está andando para frente e para trás. Sim. Sem sentido. Se você viu uma luta um pouco mais movimentada, que a pessoa está fazendo cálculo de distância, que a pessoa está escolhendo qual é a perna que ela vai usar, se a perna boa dela é na frente, se a perna boa dela é atrás, se a guarda do adversário está alta ou está baixa, ou se ele levanta quando a gente ameaça. Tudo é questão de análise. Essa análise é importante. Você avaliar para saber se realmente o cara está estudando ou se ele está fugindo. Início de luta, geralmente é estudando. Geralmente. Mas para o meio e para o final, aí o cara já está querendo fugir porque já está com a luta ganha. Já fez ponto, mais ponto que poderia, que necessitaria para ganhar. Mas no início dá para ver. Mas no início dá para ver perfeitamente. E é nítido, principalmente cálculo de distância. Quando você vê pessoas com diferença de altura de mais ou menos 10 centímetros para cima, você já vê que o mais baixo ele já tem que entrar, bater e sair. Ele não pode ficar muito tempo próximo e também se ele ficar muito tempo distante ele não acerta. Então ele tem que ficar, se ajustando, se ajustando e aí nisso aquele jogo de xadrez que muita gente acha. Abre uma oportunidade, vai e sai. Entra e bate. A gente vê diversos nocautes assim. Acho que até o próprio Aldo, não sei se ele fez ou se ele levou um nocaute assim. Mas tipo, a luta parada, no primeiro movimento, pum, caiu o nocaute, acabou a luta. Tem o estudo, claro, tem a sorte às vezes, tem a desatenção. Mas eu acho que é uma combinação de vários que no fim aconteceu daquela forma. É que quando envolve precisão não tem como ser sorte. Faz acontecer essa forma. Exatamente. Recentemente teve uma luta, acho que foi esse último UFC que aconteceu, teve um rapaz lá, não lembro qual é o nome dele, Buckler, sei lá, enfim. Ele foi dar um chute, aí o adversário pegou a perna e segurou. E virou, ele virou, eu vi. Isso é um golpe que nós temos no Taekwondo, não vou dizer que ele veio do Taekwondo. Sim. Ali eu vi pela modificação do quadril. Porque o cara poderia ter soltado e o cara ficou com a perna mas ele virou tão rápido que não deu nem tempo do cara soltar a perna pra, meu, pegou, desligou o jantor na hora. Amanhã vou fazer um vídeo. Você não viu esse vídeo? Não vi, não vi. Depois eu mostro pra ele. Mas amanhã vou fazer um vídeo ensinando como que se faz esse golpe no Taekwondo. Massa. Não sei se o cara veio do Taekwondo, Isso foi, deixa eu ver, foi no UFC agora desse final de semana. Foi agora, foi no card preliminar. Foi desse. É, qual que é o... Nós estamos hoje, é dia 12, é isso? Hoje é... 12 de outubro. 13 de outubro, então foi no final de semana. Só pra caso alguém vá procurar, eu não lembro o nome dos lutadores, mas... É, é, veja certinho o número lá do UFC, eu também não lembro, é uma luta que foi no card preliminar. Uma luta de dois morenos. É, foi esse final de semana. Um parecia, eu acho que o... um lutador do... Tipo um moicano, assim, careca aqui e um cabelo pretinho assim em cima. Mas esse chute é um chute que se o cara não tivesse mobilidade do quadril dele, não sairia, porque ele fez uma rotação do quadril com a perna no alto. Não tinha perna de apoio. A perna de apoio foi a que girou. Assim, o negócio é surreal, sabe? Alguns falam, ah, foi sorte. Cara, não foi, não tem como ser sorte isso daí. Isso é o cara treinou, pô, é precisão. Então, de novo, não tem como você ter sorte com movimento de precisão. É cálculo, é matemático. E detalhe, ele não esticou a perna. Se ele tivesse esticado a perna, o dano ia ter sido muito mal. E ele já caiu com o olho assim. Ah, sim. Ele caiu assim, Jéssico. Ele caiu dormindo. Já caiu apagado, já caiu apagado, com o olho revirado. Então, assim, a gente não, por isso que eu digo que a gente não tem muito apreço pelo UFC. que esse tipo de evento pra gente não faz muito sentido, sabe? Que a gente não vai conseguir usar o máximo que a gente poderia. Claro que a gente nunca quer usar o máximo que a gente poderia, mas se precisar, ele tem que estar ali. Porque a gente faz o que a gente treina. Algumas pessoas até falam assim, ah, pô, não, eu vou... o campeonato tá chegando, quando chegar mais perto lá do campeonato, aí eu treino, aí eu vejo. Não vai, não adianta, não adianta. Tu vai colocar a prova, tu tem que colocar no prático que você treina. Que nem energia no treino, vigor, né? Garra no treino. Quando a gente veja que tem um aluno que chega lá meio assim, fazendo movimento de qualquer jeito, eu falo, pô, bota energia nesse troço aí, cara. Como é que isso vai fazer um movimento forte se você tá assim, relaxado? Bota firmeza. Não importa o que aconteceu antes, se você brigou com o teu chefe, se você brigou com a tua... Deixa isso lá fora. Cara, entrou aqui no tatame, esquece, limpa a tua mente e bola pra cima. Eu sei que é difícil. E no volta calma, que eu falei ainda há pouco, eu faço isso. Tipo, às vezes um treino bem intenso, assim, velocidade, pô, cardio lá em cima, exaustão total. No final, a gente vai voltando aos poucos, né? Pra não ter aquele pico. Claro. Vai voltando aos poucos, mas, cara, às vezes eu dou uns 3, 4 minutinhos ali, a pessoa é deitada no chão, sem luz, sem barulho, sem nada. Às vezes um somzinho de relaxamento que a gente coloca lá. E só respiração, respiração guiada. Respiração em 2 níveis, em 3 níveis, com tantos segundos, tudo guiado. Tá legal. Cara, a pessoa levanta, por incrível que pareça. Muitas das vezes já tá preparada pra um próximo treino, de tão relaxada que a pessoa ficou. E isso é uma coisa legal, sabe? A pessoa entra ali com estresse e sai dali leve. Ah, cara, fazer... Leve. A prática esportiva, o exercício, a arte marcial, tudo de uma forma bem feita, cara, é absurdo. É uma coisa assim que é... E esse é o ponto, tem que fazer bem feito, tem que procurar, tem que procurar realmente os profissionais que vão te levar pra esse caminho e não pro caminho que não é recomendado, que seriam justamente as pessoas que fazem besteira na rua. Isso é difícil mesmo. É como tu dizer assim, tu procurar um ambiente que vai te ensinar a técnica, mas não vai te ensinar valor. É. Tu acha que seria na essência isso? Tu diz uma técnica que tu vai usar como se fosse uma arma e tu não vai entender os valores e que, na verdade, tu não deveria usá-las dessa forma. Só existe um juramento dentro do Taekwondo, que é, não sei se é o juramento do atleta... Não, o juramento acho que é do juramento do faixa preta, se eu não me engano. Só matar quando não houver alternativa. E assim, o matar, eu não sei nem se o YouTube vai pegar essa palavra, de repente botar um pizinho, sei lá, não sei se ele vai pegar, mas... Enfim, a gente nunca vai querer utilizar isso de forma nenhuma, mas se for ter que utilizar, é pra resolver. Sim. como tudo que a gente faça na nossa vida, se a gente se dedicar ao máximo tudo que a gente faz, a gente vai fazer bem feito. Não tem como a gente estudar um troço e não aprender, sabe? A não ser que a pessoa tenha uma deficiência intelectual muito aguda, mas fora isso, não tem como. Então, você precisa colocar em prática, você precisa viver aquilo, você precisa sentir aquilo, incorporar aquilo na tua vida. Quando a gente treina, você tem uma ideia de tanta repetição que a gente faz, de como que isso entra no nosso corpo, tem muito aluno que fica parado, às vezes, 10 anos, 15 anos, quando volta, lembra das coisas. O corpo guia ele. Ele vai fazendo os movimentos e o próprio corpo vai puxando, a memória muscular, né? Se você não aprender de forma correta, você esquece. É que nem andar de bicicleta. Claro. Esquece andar de bicicleta. Não tem como. Não vai esquecer. Talvez você perde um pouco de prática, de mobilidade e tal, mas... Pega rápido. Volta ao normal rápido. Volta rápido. Cara, é assim, eu sou apaixonado pelo Taekwondo, eu tenho muito carinho pelo Taekwondo. Você perguntou lá no início por que que eu entrei, né? Como eu falei, eu tinha língua presa, eu tinha... Eu era gago e tinha baixa autoestima. Graças a Deus, hoje eu sou meio descacetado, né? Eu falo pelos cotovelos, mas professor geralmente é assim, né? Tem esse desafio. Nunca imaginei na minha vida que eu fosse ser professor um dia. E graças aos bons professores que eu tive, me deram essa confiança hoje eu sou e tenho o maior orgulho dos meus alunos, todos eles. Mas é um desafio muito grande e a gente precisa estar focado no objetivo. O que a gente quer? Como eu falei lá no início. Você quer aprender mesmo? Você quer entrar nisso aí? Quer dar o braço a torcer? Quer deixar de ficar com a tua família em casa pra ficar com um monte de marmanjo treinando, dando chute e suando? Se você estiver disposto a isso, qual é o preço que você quer pagar pra chegar lá? Você tá disposto a pagar o preço? Cara, se você estiver disposto a pagar o preço, vai à luta. Encontra um professor legal, encontra uma academia bacana e vai ser feliz. Entendeu? Mas tem que ser uma coisa que a pessoa gosta. Não adianta ir por modinha. Taekwondo não é moda. O Taekwondo... As pessoas que entram pro Taekwondo achando que é moda... Tinha uma época que tava na Malhação. Uma novela Malhação. Tava lá um campeonato meio xixelento lá do Taekwondo. Mas foi bacana pro Taekwondo. Inclusive o técnico que tava instruindo os atores a fazer os movimentos. Inclusive é um amigo meu. Que legal. E respeito muito. Mas não é aquilo que a gente quer mostrar. E isso... A modinha naquela época... Pô, o Taekwondo foi bem visto. Foi uma coisa compartilhada no Facebook direto. Academias começaram a encher. Mas não deu três, quatro meses... Cinco meses depois a academia começou a devaziar de novo. Porque já não é mais moda. Tem lutas, artes marciais, enfim... Que são mais modas assim. Que são sempre em alta. Taekwondo não tem essa. Não tem essa... Não sei se seria um marketing. Mas não tem essa... Esse doce. Vamos botar assim. Esse doce. Quem tá vendo tá entendendo. que você precisa... Cara, você tem que estar lá dentro. Você tem que viver pra você mesmo se motivar e não pegar motivações externas. Se depender de motivação externa, qualquer coisa você obstaca pra você não ir. Verdade. Choveu? Não vou. Ah, tá chovendo. Tá, hoje tá muito quente. Não vou suar. Teve um dia que a gente treinou. Deu uma trovada violenta. Faltou luz na academia. A gente treinou no breu. Suando. Sem ventilador. Sem ar-condicionado. Sem nada. Hoje em dia ainda tem, né? Quando eu comecei a treinar nem tatame tinha. Tinha. Era concreto. Era concreto. Não tinha tatame. Era assim... Muitas das vezes chegava em casa com peste folado. Com bolha. Rolamento. Hoje eu não faço. Mas antigamente rolamento a gente saltava coisa de um metro e meio e caia no concreto. Ah, tá fora. Nossa. Usando a técnica correta não se machuca. Não, não. Eu entendo. Mas até aprender a técnica correta. Esse é o problema. Hoje em dia tem tatame, tem ar-condicionado e pô, eu acho legal. Não tem nada contra. Mas naquela época eu não tinha essa parada. Então hoje em dia aí a gente treinou, cara. Trovoada, raio. Acabou a luz. Não vou mandar os alunos embora. Vamos treinar no breu? Vamos. Show. Escuro. Claro, dava pra enxergar uma coisinha ou outra ali. Sim. Mas, cara, foi legal, cara. Foi uma experiência assim que às vezes... É diferente. Se adapta. Às vezes eu vou até fingir que a luz queimou pra... Economizar a energia lá só pra fazer um treino no breu. E eu já dei aula de defesa pessoal no breu. Tipo, a gente tava simulando uma festa. A gente tava simulando uma festa, eu com um aluno meu. E era aula só pra defesa pessoal feminina. Essa foi feminina, porque era específica. Aí sim, não era taekwondo, era defesa pessoal. Apagou a luz, som alto, barulheira. Aí era eu e ele. Éramos nós dois fazendo tipo os agressores. Um monte de mulher assim, como se estivesse dançando no ambiente. E aí a gente ia fingir que ela agarrava uma, uma delas já tinha que soltar a mão e sair e se desvencilhar. A gente ia fingir que ia agarrar a outra e ela soltava a mão e tinha que se desvencilhar. Foi uma experiência assim, animal, incrível. Sem dúvida. Isso vale a pena. Agora, arte marcial mesmo, treino de arte marcial não tem como separar. É uma coisa só, é união, é grupo, é um ajudando o outro, ninguém derrubando, puxando o tapete de ninguém. Todo mundo pensa junto, em crescer junto. como que você pode fazer para fazer o teu colega evoluir mais ainda e um puxando o outro o tempo inteiro. Caralho, hein? Fala muito, né, cara? Não, não por isso, acho que, cara, ele falou bastante. Não, é porque o que você estava falando faz total sentido e é muito legal de ouvir isso, por isso que eu disse, não queria te interromper porque provavelmente eu ia falar alguma besteira ou estava legal da forma... Ia voltar para o stand-up, né? Você estava num negócio tão sério e profundo, você pensou, não, beleza, é que eu te falei, eu tenho muito carinho pelo taekwondo. Muita coisa que hoje eu sou, que eu tenho como personalidade veio do taekwondo. Coisas ruins, coisas boas, tranquilo, todo mundo tem. Mas, assim, por que eu decidi dar aula? Eu não dou aula de taekwondo porque eu preciso dar aula de taekwondo, não é meu ganha-pão, principalmente. É claro que é uma fonte de renda, óbvio, mas eu dou aula porque eu gosto, porque eu não quero morrer e não ter passado isso tudo que eu aprendi, sabe? Eu quero passar isso para frente, eu quero deixar um legado, eu quero que, porra, meu aluno hoje seja um professor amanhã e que o aluno dele seja um professor depois e esse ciclo continue rodando. Porra. Então, eu ia dizer, eu vou encerrar com isso, não tem nem o que falar depois, porra. Não, mas é, cara, eu não dou aula por dinheiro, tanto que eu não faço contrato com o aluno. É isso que torna um bom professor, um bom mestre. O aluno meu, se quiser sair amanhã, ele não vai pagar multa nenhuma, ele quer sair, ele quer sair. Vai segurar a pessoa por... Todos são importantes, nenhum é descartável, todos são importantes. Sem dúvida. Mas eu não prendo por dinheiro, eu prendo porque o aluno quer ficar lá. Se ele quiser ficar lá, ele é bem-vindo. Se ele não quiser ficar lá, por que ele vai pagar? Sim, vai segurar. Vai procurar outro, porra. Vai ser feliz em outro lugar, não é minha praia. Concordo. Então, aí por isso que eu não faço isso como um trabalho, eu faço isso como uma missão, talvez, de, porra, de deixar esse legado, de fazer rodar essa engrenagem, sabe? Eu não quero interromper. Tiveram momentos que eu desanimei, a pandemia veio agora em março, eu estava com a casa cheia, a turma cheia, março, pum, caiu tudo, a gente voltou agora, seis meses depois. Mas, vamos de novo, vamos adaptar, vamos ajustar, pedir ajuda para os alunos, ó, se eu fizer alguma coisa que vocês não consigam, pô, me dá esse feedback diário para eu saber onde é onde eu posso ir, claro que eu vou sempre um pouco além, mas eu preciso desse feedback dos alunos também. Essa conversa, ela é, ela precisa ser constante. Às vezes, eu planejo uma aula e eu não consigo fazer 10% do que eu planejei, porque ela toma um rumo totalmente diferente. Às vezes, o aluno está mais estressado e tem que dar uma coisa mais descontraída, às vezes, eles estão mais pesados e já tem que aproveitar aquilo ali e dar uma coisa mais, com ritmo mais intenso. Que é louco. Cara, é uma mudança, assim, é um aprendizado para ti e para os alunos, né? Como tu falou, o que tu, tu se adapta, tu evolui e a mesma coisa vale para o ecossistema. Eu aprendo, eu aprendo muito, aprendo muito. Eu costumo dizer, eu sou eterno aluno, às vezes eu dou aula. Duas vezes por semana eu não vou dar aula. E eu sempre estou à disposição dos alunos, sempre, se vocês tiverem alguma dúvida, cara, algum conselho, como amigo mesmo, como parceiro, como grupo, sabe? Como família. Eu não lido como alunos. Eu falo alunos para o pessoal entender o linguajar. Mas eu lido como família. Você se torna uma família, com certeza. Você sabe para comer pizza, você sabe para tomar sorvete, você sabe para conversar, em off, às vezes a gente conversa, pô, te expõe um problema, a gente conversa, bate um papo. Isso é que é gostoso. A gente conhece pessoas das mais diversas áreas, de, pô, advogado, pessoas que trabalham com TI, médicos, e vai, a engrenagem vai. E todo mundo ali é igual, cara. Não tem esse negócio, sabe? Hoje em dia, é muito comum a gente ver pessoas com medo de conversar com outras pessoas. Pô, não sei se aquela pessoa ali é dona de empresa, se a pessoa é rica, se a pessoa é famosa. Cara, todo mundo é igual. Exatamente. Não muda nada. Se tiver que dar esporra, o cara pode ser chefe, o cara pode ser... Interessa. Não importa. Entendeu? Isso faz com que as pessoas percam o medo. É muito comum hoje a gente ver, não sei se acontece em todos os lugares, mas enfim, é comum a gente ver funcionários com medo de falar com o patrão. Com medo de se dirigir a palavra com o patrão, porque vê aquela distância, aquela... Claro, você tem que dirigir a palavra com respeito sempre, em qualquer um, seja de baixo para cima e cima para baixo. A arte marcial te dá uma autoconfiança. Ela faz você viver aquilo, porque ali todo mundo é igual, independente se a pessoa é de classe baixa ou outra de classe média alta, ali todo mundo é igual, todo mundo tem que se respeitar da mesma forma. O que manda ali o respeito, além do respeito, é a hierarquia, coisas que muita gente hoje também não sabe respeitar. aí, assim, tenha, por exemplo, o faixa branca, ele é o iniciante, começou agora. Aí tem o faixa preto, dois extremos. O faixa branca tem que respeitar o faixa preto, e o faixa preto tem que respeitar o faixa branca. Não é porque o cara é a faixa preta que ele vai se erguer, ficar que nem um pombo com o peito para fora e botando o dedo na cara. Não. Já aconteceu algumas vezes, não comigo, mas eu já presenciei faixas pretas menosprezando faixa branca, humilhando faixa branca, porque eu não conseguia fazer um exercício. Foi uma dificuldade que eu não tinha. Isso não é poder, isso é tirania quase. Não sei exatamente. Uma grande diferença entre uma coisa e outra, porque o poder... Às vezes é que a pessoa quer inflar o ego, botar o dedo na cara ou se mostrar para alguém. A questão da tirania, de querer impor algo. Recentemente teve uma pessoa que entrou em contato comigo no Instagram, nem conhecia essa pessoa diretamente, mas ela veio passar isso. Ela ficou triste porque ela saiu do taekwondo porque o professor dela humilhou na frente de outros alunos. Tipo, eu tenho a seguinte opinião, se eu vou te criticar, eu te critico sozinho, eu e você. Se eu for te elogiar, eu vou te elogiar na frente de todo mundo. Porque às vezes a crítica, você não consegue entender qual é o lado da pessoa, qual é a dificuldade da pessoa. Às vezes no momento da aula ali, daquele dinamismo, às vezes não consegue entender certas coisas. Porque aí você só vai analisar isso depois. Por isso que eu não consigo planejar a minha aula, porque às vezes foge daquilo ali. E aí a pessoa falou, cara, eu saí do taekwondo porque o meu professor me humilhou na frente de todo mundo só porque eu não conseguia fazer um negócio. E eu me senti mal e saí. Ela já tinha depressão. Aí se afundou mais ainda. Então se o professor não tiver esse feeling de, porra, elogia, cara. Elogia no momento certo. Claro que não vai ser falso. Mas a partir do momento que você vê que a pessoa está se dedicando, já é motivo de elogio. Independente se ela melhorou tecnicamente ou não. Mas se ela está dedicando, se ela, porra, está legal, cara, continua puxando para cima. Vai puxando. Vai puxar tapete para quê? Para você se sentir melhor do que... Sim. Não é minha praia, sabe? E é isso que eu tento ensinar. Se a pessoa tem dificuldade, eu canso de colocar alunos para ensinar os alunos. Porque eles vão aprender melhor ensinando e eles vão sentir na pele o que eles já sentiram. Só que de uma outra visão. Ele já... O meu faixa preta já foi faixa branca. Então ele já passou por dificuldade que hoje ele já não passa mais. Mas ele, por ter a empatia, ele consegue entender que o faixa branca tem dificuldade e muitas das vezes não sabe nem qual é a dificuldade. E aí, porra, a pessoa tem que ter essa noção de encontrar qual que é o problema, a dificuldade e trabalhar essa dificuldade. Para que lá na frente essa dificuldade se torne uma vantagem para ela ensinar uma outra pessoa. E a engrenagem começa a rodar de novo. Assim, é... Que louco. Cara, é uma viagem muito maluca. Você lembra do Yang? É o equilíbrio. O negócio vai e volta. Vai e volta. A empatia é muito importante nisso também. Minha mãe sempre fala pô, você é uma pessoa que tem muita empatia. Recentemente eu tive um caso de depressão na família. Sério. Muito sério. E eu me arrisco a dizer que se não tivesse sido arte marcial eu não teria suportado o negócio. Porque me deu um controle de eu lidar com uma situação que eu nunca tinha lidado na vida muito séria e consegui botar a cabeça no lugar sofri demais sofri demais porque era uma pessoa muito próxima de mim mas assim eu não saí do trilho sabe sempre guiando guiando seguindo o caminho certo e depois de um tempo graças a Deus três anos de luta mas foi foi um final feliz podemos dizer assim Sem dúvida por causa da arte marcial Não vou dizer sim Ela foi um dos fatores Hoje eu te digo assim cara, sem dúvida Hoje eu te digo Mas talvez se não tivesse sido a arte marcial poderia ser uma outra coisa Aí é feito borboleta A gente não sabe o que teria acontecido de lá pra cá Mas os mecanismos que tu usou pra lidar pra poder saber o que separar do que tu tem controle do que tu não tem controle do como te manter forte Firme Sim Saquei Foi Eu te digo isso porque assim não sei nem se ele deveria falar isso mas a depressão foi minha mãe Ela foi uma pessoa que teve uma depressão profunda violenta A gente teve realmente episódios bem conturbados E ela falou pra mim Cara, se não fosse arte marcial a gente não teria vencido isso Porque ela viveu Ela que pagava minha mensalidade no início Eu tinha 10 anos Então ela sabia que eu ia pra academia e apesar dela nunca ter ido junto nunca ter acompanhado nunca ter gostado disso Mas ela que pagava minha mensalidade até eu começar a trabalhar Depois comecei a trabalhar e eu mesmo assumia as minhas coisas Então querendo ou não mesmo não acreditando muito ela incentivava E ela me via ela via as coisas acontecendo via o crescimento as mudanças e tal E aí ela falou Graças a Deus Graças a Deus que teve isso na tua vida Por isso que eu digo é importante não pra você aprender a lutar Aprender a lutar não deve ser o objetivo A arte marcial tem que ser o objetivo O que vem junto com a arte marcial Quais são os benefícios da arte marcial O aprender a lutar é uma consequência É verdade É um desses uma dessas ramificações um desses galhozinhos que você aprende por osmose sei lá Mas a essência ela não o objetivo principal não é aprender a lutar Tem gente que Acabou de provar isso com um exemplo real da tua vida É outras coisas outras pessoas outras modalidades talvez poderiam ter ajudado tanto quanto Sim Sim Mas eu falo do Taekwondo porque é o que eu é a minha vida Então de novo não menosprezou a arte marcial nenhuma Eu gosto respeito todas elas que são ensinadas na essência na filosofia mas o que eu vivo é o Taekwondo e cara graças a Deus eu estou muito feliz e só tenho só tenho a agradecer mesmo é até meio estranho tenho a agradecer ao Taekwondo Mas é Sim é isso E aí vieram as pessoas vieram os professores vieram os mestres vieram os alunos mas o nome é Taekwondo o que eu aprendi foi Taekwondo Porra Fala Animal É Tá com a cara de quem tá querendo comentar alguma coisa mas Não não eu achei animal eu tô eu realmente achei acho que tudo do que a gente conversou no fim volta tu fica na questão do ele volta num ponto e tu deu um exemplo prático que mostra não é só teoria é tu mostrar que olha tá aqui ó aconteceu isso e esses fatores me influenciaram são exemplos reais foi tudo na prática eu acho que eu não sou mais gago já não tenho mais língua presa eu falava assim apaga epípedo é assim que eu falava foi o Taekwondo que me curou não ele não é fonodiólogo mas mas foi 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 a telha na cabeça e eu não fui nenhum fonodiólogo foi assim do nada sozinho e tem essa questão do 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 fortalecimento emocional mesmo sabe que cara você começa a dar valor a muita coisa que simples que muita gente não dá muita gente esquece sabe e você conseguir a empatia ela tá muito ligada ao respeito né então se você como é que você vai ter empatia com alguém se você não respeita como é que você vai respeitar se você não tem empatia eu sempre falo cara seja um amigo que você gostaria de ter seja um professor que você gostaria de ter seja pra alguém o que você gostaria que fossem com você fale pra alguém o que você gostaria que falassem pra você diferente disso você vai ser mais um lixo faço o que eu digo não faço o que eu faço não não é não faz não faz sentido se não faz sentido cara tô fora tem que fazer sentido tudo na vida tem que fazer sentido sim a gente dá às vezes umas escorregadas pra um lado umas escorregadas pro outro na vida a gente aprende com isso somos humanos mas o importante é a gente não ter eu acho que dá pra ver isso em ti independente disso tu consegue parar analisar e falar o que eu posso melhorar o que eu não posso por quê porque a base dos teus valores e quem tu é foram construídos juntos com a arte marcial e com o taekwondo eu tenho muito carinho por isso eu falo com muito gosto mesmo eu vejo deu pra perceber eu sempre invisto nisso porque eu sempre falo pras pessoas procura uma arte marcial procura alguém que de fato vai te ensinar valor das coisas e não preço das coisas tem muita gente que é pobre e é feliz tem muita gente que é rica e triste tem muita gente que tem dinheiro pra caramba mas não vive bem sabe se você não conseguir lidar com você mesmo com seus problemas com as suas dificuldades você pode ter o que você quiser pode ter o que for vai suprir uma necessidade mas a raiz do problema talvez não vá suprir vai se sentir sempre uma pessoa sozinha tendo um monte de gente em volta de você e isso me ajudou com a questão da depressão a depressão da minha mãe ela teve isso ela se fechou ela teve um momento muito crítico da vida dela em que ela não aceitava nada nem ninguém em volta e o trabalho um deles óbvio tem toda a questão química com psiquiatra com remedicação tudo isso mas toda a questão ela não conseguia lidar com ela mesma por N motivos mas ela não conseguia lidar com ela mesma e aí ela não conseguia lidar com o mundo ela recebia estímulos externos e interpretava de uma forma errada ela ouvia alguém jogando bola na rua achava que era um tiro por exemplo o estímulo existia a partir do momento que toda toda aquela sinergia foi foi beneficiando a melhora dela que ela começou a se aceitar melhor de novo com todos os medicos com todos os tratamentos em paralelo não foi só obviamente o autoconhecimento foi química envolvida aí ela começou a se achar novamente colocou no trilho de novo e hoje ela está totalmente independente de novo ela sempre foi hoje então você precisa se aceitar não é você se acomodar acomodar é uma coisa se aceitar é outra mas você precisa se aceitar olhar no espelho e olhar porra não cara eu sou uma pessoa legal eu sou uma pessoa boa eu ajudo a sociedade eu contribuo com a sociedade eu faço o que posso eu não chuto o cachorro na rua eu não jogo lixo no chão eu não sou um alcoólatra que bato na minha mulher dentro de casa eu sou uma pessoa boa com os meus defeitos mas sou uma pessoa boa isso é o que você precisa ter pra tua vida você olhar às vezes você não está satisfeito com o teu corpo tudo bem mas aqui é aqui na cabeça o teu corpo é uma consequência depois você conserta o teu corpo dependendo do que for mas se você não tiver a cabeça no lugar pode ter o teu corpo que for não vai mudar nada vai mudar nada vai ter um corpo atlético infeliz então mas de novo existe uma diferença entre se acomodar e se aceitar pra você se aceitar você tem que ter o autoconhecimento e aí você se aceitando sabendo quais são as suas dificuldades seus desafios aí você vai ajudando aqui melhorando aqui pegando um profissional que te ajude de uma outra forma ali sabendo pra quem você vai direcionar a tua dificuldade e quem você vai confiar a tua deficiência qual profissional que vai você tem uma deficiência de aprender uma arte marcial qual profissional que você vai depositar a tua confiança pra você tirar essa deficiência acabar com essa deficiência tem que ser um profissional legal qual profissional que vai te ajudar a você aprender a nadar porra professor de natação professor bom sabe então você tem que saber o que você quer onde você quer melhorar e aí sim procurar quem são os profissionais que de fato vão te ajudar a atingir esse objetivo volta a questão do objetivo se não tiver objetivo claro você vai ficar pulando de galho em galho sem saber pra onde que quer pra onde que vai qualquer coisa tá bom e você vai ser sempre um médio não vai ser sempre um máximo o máximo você só vai ser se você se dedicar e quiser realmente atingir aquele objetivo ó teu telefone acendeu de novo normal desculpa cara Felipe eu vou de novo acho que a gente vai ter os olhos aí pra frente já tem duas horas já né tem não mais tô controlando o tempo aqui ó é olha aí ó eu dessa vez eu tava aprendendo a controlar mas dessa vez eu me perdi agora no tempo da uma hora e meia eu tava ok depois eu me perdi porque eu acho que o conteúdo é muito bom e cara de verdade obrigado por ter vindo acho que agregou muito mostrou um pouco da visão um pouco não né mas a visão do taekwondo e da essência do o que ele é na verdade pra vida das pessoas e melhor ainda com exemplos práticos de que da tua própria vivência acho que isso é o que dá muita propriedade pra pessoa falar sobre e não vir aqui só com demagogia e contar a teoria das coisas acho que isso eu valorizo bastante obrigado por compartilhar o teu conhecimento aqui pra nos tornar sapiens melhores eu que agradeço mais uma vez pelo convite por ter lembrado de mim quando você iniciou esse projeto aqui que eu fiquei realmente bem feliz e pô o cara lembrou de mim pô vou fazer o máximo que eu puder pra estar lá então assim um dos nossos meus objetivos é justamente ser lembrado amanhã ou depois quando eu sair daqui eu quero que as pessoas lembrem de alguma forma seja ela claro positiva sempre e eu não tinha como recusar esse convite porque eu acho que essa reciprocidade ela precisa existir no ser humano se você depositou uma lembrança uma confiança em mim por que eu não vou retribuir sabe eu tenho certeza que se fosse ao contrário seria a mesma coisa inclusive você o desafio foi feito aqui de fazer a aula então já é a reciprocidade já vai ter que vir daí no mínimo eu quero umas sete telhas lá se não me apareça mas depois a gente conversa em off sobre o teu tornozelo que eu quero entender um pouquinho melhor talvez não seja empecilho dependendo do grau mas não é essa fuga talvez você não vai não vai utilizar não é desculpa não é mas sério cara obrigado pelo convite fico realmente bem bem feliz em passar essa essa visão que eu tenho e que de repente pode ter tirado mudado muita visão de pessoas que tem uma noção errada das artes marciais com certeza que arte marcial não é luta arte marcial é arte marcial luta é luta é outra parada totalmente diferente cada um no seu quadrado e é isso aí mais uma vez brigadão valeu muito obrigado é nóis valeu valeu